Beleza, Celbit. Santo berço. Bem no momento, é santo berço. Calma aí, eu vou processando. Pessoal, eu achei que era uma caverna. Vase em chinês? É. Mas como que, qual que é a pronúncia? Rapaziada. E todo mundo deixou. Assim, eu fiquei, eu fiquei 10 minutos ouvindo a Liz falando e eu acho que eu não entendi nada mesmo. Como que foi? Só pra recapitular, o processo da gente ter vindo aqui, a gente só andou um tempo e aí saímos aqui. Vocês começaram a andar pela floresta, até que vocês começaram a perceber que as árvores estavam ficando um pouco retorcidas e estranhas. Vocês, a princípio, estavam andando por meio de um mato bem fechado, mas... Meu Deus! Eles encontraram uma trilha fraca que ia em direção a uma trilha e ficava cada vez mais forte. Os caras nem sabem como é que foi parar ali, mano. Como se fosse quase uma rua mesmo de chão, de terra. E o caminho tava muito mais óbvio, com as árvores meio que deformadas ao redor desse caminho. E quanto mais vocês andavam, mais forte a neblina nesse lugar ficava. Eventualmente a neblina ficou tão forte que vocês mal conseguiam se ver. Não, não tá em 2X, é verdade. Por que que não tá em 2X? Mas mais à frente vocês viram, pela direita, uma entrada de luz. E provavelmente o fim dessa neblina. Quando vocês chegaram nessa entrada, vocês se viram de um ponto de vista alto, olhando pra essa cidade, com várias pessoas caminhando nela. Beleza. Com esse centro, uma grande, uma forte neblina. Que parece que tem um limite de espiral. USB. Postei, foi postado de vídeo, graças a Deus. Mas eu achei esse daqui, não parece ser uma cidade normal não, rapaziada. Olha ali, olha ali, aponta pro arco que tem em cima da gente. Você aponta pro arco, quando você olha pra cima e aponta pro arco, você vê que em cima do arco tem uma silhueta preta, meio que de pé. Ah, não. Quando você aponta pra cima, você vê a silhueta, a altura é de mais ou menos uns 5 metros de altura desse arco. Quando você aponta pra cima e vê essa silhueta, ela instantaneamente, ela tá contra a luz, o céu é bem claro, ela tá contra a luz e ela pula e pousa na frente de vocês. É, eu vou pedir pra vocês darem uma rolada de iniciativa, por favor. Mas já? Quem já acabou de chegar, mano? Eu já tô com a arma na mão, viu papai? É de estreza, né? É de estreza. Tá, vamos lá. Primeiro, quem tirou o extremo? Ninguém. Tá, quem tirou bom? Eu. Liz, ok. Eu também. Liz e Thiago, quem que é mais de estrela dos dois? Eu sei sim. Liz e Thiago, certo? Tá. Liz e Thiago. Do LOL, não acredito. Mano, eu vou ter uma curiosidade aqui sobre o chá da Bagi. Tem uma vez que eu peguei Covid, né? Foi bem no final da pandemia, assim, foi tipo, me cuidei pra caralho, daí quando tava tudo liberado, eu já tinha tomado vacina pra caceta, tava acho que na terceira, segunda dose já que eu tinha tomado, eu falei, porra, vamos liberar geral. Aí saí, voltei, corongado. E daí fiquei tomando muito chá pra melhorar e tal, e chá de canela com gengibre, viribarará, tomei muito. Ouvi dizer que corona não dava só, tipo, resfriado, também dava um piriri, né? Dava um negócio na barriga. E daí eu comecei a sentir e falei, porra, beleza, vou tomar mais chá, já vai passar. Aí passou o resfriado, o piriri não passou. Eu pensei, porra, eu tô tomando muito chá, né, mano? Tô tomando muito chá de canela e gengibre. E daí eu descobri que canela e gengibre em excesso dá piriri na barriga também. Aí eu falei, caralho, não é o corona? Era o meu chá esse tempo todo. Bagi, você tem diarreia porque você toma chá. Só isso. É, mano. Desculpa os detalhes, rapaziada. Felps. Ele tem uma roupa simples, branca, com algumas partes de couro e marrom. E ele tem as mangas puxadas. Quando ele se levanta na mão, eles estão completamente pretos. E ele tem duas faixas pretas, descendo dos olhos e fazendo a curva nas bochechas. E outra faixa preta, que desce dos lábios até o queixo. Ele é o primeiro. Deixa eu colocar ele aqui. Felps. Nossa senhora. Deus do céu. Ele se levanta, ele olha em direção a vocês. Bem-vindo a Santo Berço. E ele se levanta e vem caminhar e começa a caminhar a vocês com um grande sorriso no rosto. Sempre, sempre puxar ali, mano. Calma, calma, calma. Que que é isso? Calma. Que que é isso aí, mano? De bem-vindo a Santo Berço? Que que é isso aí, mano? Vocês estão em Santo Berço? Eu não me acertar. Como vocês... Calma. Vocês chegaram em Santo Berço? Vocês vieram pra cá? Eu sou o portão? Sim, mas como é que a gente veio parar aqui? A gente andou na floresta e chegamos aqui sem querer. Como assim? Como assim? Como assim? Eu me pergunto como vocês vieram parar aqui? Ninguém me parou em Santo Berço por acidente? Moça, como você pulou lá de cima e não machucou? Ah, treino? Treino. É possível. Croacia extrema, bom. Por que você chama Corteiro? Alguém mandou vocês virem pra cá? Corteiro não é nome. Corteiro não é nome. Boa, Diogo. Obrigado, cara. O quê? O Sidney? Ele faz o outro, faz o via... Não, viajante? Não. Caralho, como é que é o nome dele? O... Especial o nome dele. São, são... Cara, muito melhor, pô. 2x aí, bonitão. O ajudante? Como é que é o nome dele? Ajudante, por isso aí. E acha por que, então? É o que eu tô perguntando pra vocês. Ninguém acha por essa vez. Não, eu tô falando mais de gente entrando. Normalmente a galera quem tá aqui acha, por quê? Porque acha que é prazeres. Por quê? Pra eles viverem com a gente. Quem são vocês? Por que vocês não... Vocês não deviam tentar usar esse tipo de coisa aqui? Ele tá meio atuado, né? Ele tá meio atuado, né? Ele tá meio atuado, né? Ele tá nervoso, ele chegou todo felizão, assim, você não dar pra ele, ficou nervoso, ele tá tipo... Você não deviam estar com essas coisas aqui? O que vocês estão fazendo aqui? César, eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui. Sem tecnologia. Uma profissão síndico. Esse mesmo. Ô, Ferreiro. Mas por que ele não estranha a pele deles? Me explica. Por que o porteiro não estranhou a pele deles? Eles não tem espelho em Santo Berço? Santo Berço não tem tecnologia, beleza, mas espelho. Ele fugiu daqui! Ele fugiu daqui! Olha, é o melhor jeito de achar a resposta é fingindo que a gente tá de boa com isso. Se qualquer coisa, mete que pouco. Mas se a gente for pro Ferreiro, a gente vai ficar com eles. O Ferreiro, ele deve construir pessoas, assim. Você não fala o que o porteiro começa a falar alto, assim. Eu sei que você deve ter treinado. Todo mundo está treinando em Santo Berço. É a primeira vez que ele vem, não é. Não se preocupem. Vocês não se acostumam rápido. Ele começa a caminhar assim de fora. Se eu sei que ele é o Miguel, boa pergunta, mas será que o Ferreiro lembra que ele é o Miguel? Eu quero tentar olhar mais à frente, ver as pessoas que estão circulando, o aspecto delas, como elas fazem. Meu Deus. Ele sabe que ele é o Miguel? Então eu vou ter que mandar um... Vou botar lá, assim, ó. Uma passeada. Caralho, essa vaca é muito clônica. Olha o tamanho dessa vaca. Mano, essas galinhas... Mano, quando que o Celtic decidiu que Segredo da Floresta ou Ordem Pro Normal tem uma vaca absurdamente grande? Quando? Quando que o Celtic falou Caralho, eu quero uma vacona. Uma vaca, assim, ó. Do tamanho de uma porra de um carro. De cabarraba é a primeira vez. Mas não é a primeira vez que eu entro de contato com Ordem Pro Normal, não. Mas o que é Ordem Pro Normal? Quem que é o Celtic? Quem que é esse cara aqui? Que negócio é esse, mano? Que negócio é esse? Mano, eu já vi uns 33 filmes que dão uma vibe dessa aí. Aquela vila, tem vários filmes assim, ó. Escuta. Fica ali, a gente não dorme. Aí a gente entra lá e depois. Fica de boa, tá aí. Fica atento, fica já com a arma na mão. Se vocês colocaram assim, ó. Tem, tem, está correndo. Vocês não acham que eles estão correndo? Não, a vaca mais importante do RPG é a mamiza. Não, a vaca mais é o que você tem de dúvida. Eu estou aqui, esse é o meu trabalho. Não, a vaca debulhando essa história. Choque? Como você sabe o que é choque? Mano, ela olhou aquela porra e falou, mano, que porra é essa? Eu estava imaginando, sei lá, uma casa, uma máquina do tempo, um Dr. Who, uma vila. Porra é essa? Uma vila do caralho? É umas 11 horas, né? É, eu não gostei disso. Poção do sol? Como assim? Porque você não sabe que hora são? Você está no celular, mano? É brincadeira, porteira, brincadeira. Gente, gente, você pode entrar em frente. Eu não vou para ele não. É a Ferreira, pode. Eu não vou para ele não. Eu vi o porteiro para ele. 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 Mano, o porteiro para ele. O que você quiser. Pega ele de refém, caralho. Mano, o tanto de burrada que eles estão fazendo no Segredo da Floresta, pô, o Joe ia amassar a velha e os caras estavam reclamando do Gary, mano. Como assim? Ô, seu porteiro, leva a gente para esse taco de dinheiro aí, então. Vamos lá, vamos lá. Bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, Alessandro Beleza. Todo mundo adora. Ele começa a caminhar assim, ele passa por baixo do arco. Essa aqui da do lado, inclusive, aqui é onde eu fico. Aqui é a torre do porteiro. Beleza, eu vou a gente. Eu vi vocês vindo lá detrás. Eu vi vocês chegando. Eu estou esperando vocês em cima do arco. Lá detrás? Eu também. Ele é bem explicível, assim. Ele vai sempre mostrando as vezes. Mostrando. Aqui do lado também tem uma casinha menor. Se vocês quiserem usar o banheiro, alguma coisa, atenção apertado. Eu não sei se você quiser fazer uma resposta para mexer tudo de uma vez, não? Não, eu posso mexer tudo de uma vez, não? Eu posso mexer tudo de uma vez, só. Eu posso mexer tudo de uma vez, só. Eu posso mexer tudo de uma vez, só. É, eu posso mexer tudo de uma vez. Bota aí na hora, então. Arruma aqui, arruma aqui. Eu tô aqui. Ô, eu tô com a arma no... Pois é, mano. Se nós do lado, eles estavam muito mais realistas, só que era muito mais brincadeira. Tá, mas vocês não estão com ela na mão mais, né? Não, eu tô com ela na mão, não. Não, eu tô com ela aqui. Eu tenho uns técnicos... Eu não, eu não estou com a arma. Seu porteiro, eu tenho que assistir. Então pode tirar o... Ah, vai, fica à vontade, fica à vontade, pode ir aqui. Eu fico olhando para eles. Eu vou mentir, quatro. Chegaram num dia bem bom, né? O véio nasceu para tomar o açadeão. Seu porteiro, eu esqueci de perguntar. Tu vê muita gente entrando aqui? E spoiler, todos seremos velhos de um dia. Revendo, o que acaba rabo é a primeira vez. Mas algumas partes não são. Sete lindos. Quarto, seis. E você é atualmente feio, não? Você é bonito. Para. Ou é só um estado presente, no futuro você vai ficar mais bonito? Qualquer pessoa pode trazer novas pessoas para ter? Você vai ficar meio com isso, né? Você vai ficar meio com isso, né? Você vai ficar meio com isso. Sim, tá meio com vocês. Enquanto o Arthur está no banheiro. Não, enquanto eu estou com o John no banheiro, eu só, tipo, odio aí. Oi, John, eu estou com o maior sentimento desse lugar. Ah, não é só você não, Arthur. Eu estou fingindo que eu estou, tipo, de boa, mas eu estou com um leve medo. Ok, eu também estou com medo, mas não se preocupe que eu... No futuro vai ficar mais bonito? Mano, aproveita o presente. O futuro é amanhã. Tiago contou? Ah, legal. Qual pior, dar um mata-leão e um velho ou matar a mãe e um protagonista no RPG? Acho que matar a mãe e um protagonista, né? Por quê? Vivendo a vida delas, né? Vocês estão olhando para a vida delas. Vai comer gyoza, pô, muito bom, né? Bom demais, né? Soldaram gyoza. Que tipo de convite é esse daí, meu querido? Ele para. Quer saber a formá-la? Ele para, justamente assim. Ele vira para você, com o olhar sério nos olhos. Oi, quer vir morrer, sentou berço? Assim? Não. Tudo bem? Eu buscarei outra pessoa. Continua o turzinho aí, então, pastor. Eu estou achando lugar, eu estou achando lugar. Caralho, o Thiago está escrutizando o cara. O cara está sendo super legal, pô. A escolha dos seus players, nossa puta merda. Perder a mãe ou perder a mão? Perder o pai ou perdeu... Por que a gente tem que ir no ferreiro primeiro? Porque eu lhe da cidade, ele só lhe acontece em Santo Berço. Aham. E vocês já tiveram mais de um ferreiro? Não, não, nós só temos um ferreiro toda vez. Santo Berço só tem um ferreiro. Mas foi sempre mesmo? Não, o que está dentro é muito tempo. O ferreiro vai mudando. Há quanto tempo o Santo Berço existe? Não sei. Quanto tempo que a gente existe como ser humano? Não faço ideia. A gente não tem que morar aqui. A gente só vai vivendo. Você mora aqui. Exato. Desde que eu não sei. Na verdade, eu fui trazido aqui com oito anos. Não lembro da coisa de quando eu era criança. Não tem mais amigos, o que você faz? Entra no nosso Discord e faça mais amigos. Você que ia para o Brasilia? Eu lembro da mulher que me deu você para cá também. É, você tem uma boa audição, né, amigo? Você que falou alto. E ele foi de novo vindo para cá. Vem, Camila, que trouxe? Vocês chegam perto dessa casa, que é um pouco mais decorada. Ela tem umas estruturas de ferro assim. E tem esse cara com uma madura pesada na frente. Ele tem uma madura pesada bem musculosa. Tem uma mão roxa gigante em cima dele também. A mão do Thanos. A mão roxa. O Thanos. Ele tem uma pele cinza mais escura assim. Deixa eu pegar exatamente. Ele tem uma pele cinza mais escura. Ele tem uma faixa que desce no nariz e outras duas que passam pelo lado. Com uma madura pesada, né? Tem ferreiro, né? O porteiro passa por ele e fala... Olha, eles ficam olhando para vocês assim. E esses aí, ó. Ah, esses aqui são ignosos. Ah, esses aqui são ignosos. Ah, eu estou indo falar com o ferreiro agora, que eu estou confuso também. Cara, a gente é o quê? Ignoros. São pessoas que não sabem essa cabeça. Ig... o quê? Igna... Desculpa, eu não entendi. É ignosos. O guarda é melhor para vocês assim, com uma cara fechada aí. Bem-vindos nessa cabeça. Eles dão um sorrisinho. Como é o nome do que ele falou? Ignos. Ignos. Iggaro. Fígaro. Brígaro. E no lado de fora tem algumas ferramentas, algumas com um baldão de... Não, balde, tipo uma vasilha enorme de pedra quadrada, com uns metais enfiados dentro. E tem uma porta de madeira grande, em cima de... Na frente de alguns legais. O... A gente já consegue ver... Ignoros. Não, eu perguntei que a gente já consegue ver isso aqui. Isso é só uma névoa espessa pra caralho. Ok, sim. Vocês conseguem ver que, indo reto, você vê que tem um... Deve ser um anagrama para alguma coisa aqui, isso? Igual do... Isso, é. Aquelas cercas vivas. Só que em circulares, os arbustos altos... Peraí, vou ter que fazer uma nessa. E nessa entrada pra dentro é pura névoa. Você não vê nada pra dentro. É o pessoal que não é Luzidio, mas por que que é Ignor? Da onde que vem isso? Ele vai, ele abre a porta assim, e entre vocês vêm, lá dentro tem um balcãozinho. E ele, o porteiro entra assim, dentro dessa casa. Que tava o guarda do lado. Vocês entram junto? Eu não vou entrar não, vou ficar do lado de fora. Não entra, não entra. Tá, eu entro, enquanto ela vai ficar um tapa de bagulho. O porteiro, o porteiro... Pode entrar, aqui é a casa do Ferreiro. É, gente, a casa do Ferreiro aqui. É, gente, a casa do Ferreiro aqui. É, gente, a casa do Ferreiro aqui. Tá, que não é fogo, mas beleza. Vem energia. Mas por que? Meu Deus, tá ligado. Mas, não, tá, eu entendi isso. Mas, eles não tão dando boas-vindas pra quem é de fora? Por que quem é de fora tem nome de fogo? Não é porque SB odeia a Ignor, sendo que o cara tá dando um welcome pra ele lá. Parasito odeia, tá. O experimento vai ser sábado, meu querido. Sábado, às 6h30. Desconjuração, talvez. Vocês veem esse ambiente que é bem... É um ambiente que vocês trazem de uma ferraria medieval, assim. No canto tem um tipo de lanera com uma brasa bem laranja no fogo. Deixa eu carregar aqui uma vinha pra vocês. Vocês veem, atrás do balcão tem alguém agachado, assim. E tem machados, espadas, escudos. Entendi. E quando que faz pra morar definitivamente lá no bagulho? Vocês veem, cara, tipo, organizando, assim, as coisas. Ele tá puxando as ferramentas, sem a batalha nem vocês entrarem. Ele tá só... Ele tá buscando, assim, e o porteiro... Ô, ajudante, cadê o Ferreiro? Ignorando, estendendo. E, de repente... Opa, tudo bom? Ah, não! Não, não acredito. Não acredito. Mano, pode falar, não existe spoiler aqui, pô. Pode falar, não tem problema não. Pode falar. Não existe spoiler aqui, pode falar o que você quiser. Não, vai ser lá no Kali. Calma aí. E aí, você vê alguns barulhos vindo de dentro, de metais caindo e outras coisas. E, de repente, a portinha abre. E você tem uma mão enorme, puf, botando na parede. E, meio que se esplenendo pra sair, assim, vocês veem a maior pessoa que vocês já viram na vida de vocês. É um homem enorme, com uma barba branca longa, com os braços todos cheios de marca de calos e queimadura de trabalho de ferreiro. Ele tem uma armadura grande e pesada. Ele tem os olhos completamente pretos. Ele tá com um martelo e um pedaço de ferro na mão, assim. E eles saem de dentro dessa portinha e ele levanta. Se eu matar o ferreiro agora, o que que dá? Olá, bem-vindo da Santo Berço. Boa, ajudando. Ah, porteiro. O porteiro chegando na frente do balcão, assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Eles chegaram em Santo Berço sozinhos, aparentemente. Mas como que alguém chega em Santo Berço sozinho? Quem são vocês? Eu sou o programador. Conexão com os cristais pretos, entendi. Eu sou o rádio e o dinastro. Esse daqui é o repórter. Eu sou o guitarrista. Prazer em conhecer o senhor ferreiro. Mas é o que? Ele suga o seu potencial lá de coisa? Eu realmente é o guitarrista. Você se torna um manancialzinho? Essa pectinha. Forma de luzir o PC. Ele é um cara bem grande e forte. Eu quero dar uns passinhos pra trás e filmar pra perto da porta. Eu tô aqui. Como exatamente vocês chegaram em Santo Berço? O porteiro olha pra eles assim. Eles falaram que estavam andando. Eles tinham algum tipo de mapa, Ferreira. Eu não sei. Mapa. Alguém fez um mapa para Santo Berço. É, aparentemente a gente achou um desenho, seguiu ele e aí a gente parou aqui. Onde vocês encontraram esse desenho? Ah, na casa. Que casa? Aqui, deixa eu te explicar, seu ferreiro. A gente faz documentários na nossa cidade, que eu não sei exatamente como longe é daqui, mas a gente faz documentários sobre lugares não assombrados e tal. E a gente visitou essa casa. Lábia? E tinha... Lábia. O que eu tenho lábia? Eu tenho bastante lábia, mano. Ah, eu falei, óbvio que eu falei. Continuou? É, e aí a gente achou esse desenho lá, nesse lugar e a gente seguiu ele e a gente tá aqui. Posso ver esse desenho? Não, na verdade a gente deixou lá esse desenho. A gente viu ele assim, a gente viu as instruções, só se viu as instruções. Deixamos o desenho lá. Não, eu não vou mentir em Santo Berço. Deixa eu perguntar, se eu quero aqui é o lugar pacífico, que eu quero aqui. É claro, todos os homeninos em Santo Berço, por isso que eu disse, eu preciso mentir. Então por que tem espada aqui? A gente tem algumas outras coisas aqui em Santo Berço também. Que escolha essa daí? O quê? Que escolha essa daí, só de curiosidade. Que coisas? Ah, se eu tenho espada aqui no lugar que eu tô muito, porque tem espada armadinha, todo mundo armado parece. Durante a noite, algumas criaturas podem aparecer. É uma coisa que ele fingiu a gente também. É mesmo? Ali estava quietinho assim, no negócio não tinha nem se apresentado, estava encostadinho na parede. E aí quando ele me ensina, ele vê que vocês estão conversando assim, ele vê que eles estão indo pra trás assim ali. Bom, esse é o porteiro, qualquer coisa, eu tô na torre do porteiro, vocês sabem que fica. É, porteiro, eu vou deixar vocês. Porteiro, você é o porteiro. Eu sou na torre do porteiro. Você que é o porteiro, né? Você que é o porteiro, você vai. Você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai. Aê, vamos embora. Esse 12% com coisa deve ser o único jeito que o Dante fez pra virar, né? Porque não é possível, o Dante não foi pra santo besta, né? Eu tô muito confuso, mano. É, você falou, ferreiro, você me deu uma coisa. Eu ainda não entendi, de onde é essa casa? A casa de onde, da nossa cidade lá, a gente nem sabe qual casa é direito também. Mas, como assim, aparecem criaturas durante a noite aqui? Eu não sei se eu quero ficar num lugar que aparecem criaturas. Que criatura é? Pode ser qualquer tipo. Ele foi, porque ele foi pra lá. Um rato? Um rato? É, não exatamente só um rato, né, ajudante. Não, não, mas teve um rato uma vez. Mas tem coisa pior. É. Mas em carpazinha, né? Não tem problema, não é um santo berço, porra. Ah, mas não teve santo berço. O carpazinho não é santo berço. Ah, foi ele santo berço? Sim, e aí a gente decidiu se aventurar e procurar essa caverna, mas a gente acabou aqui. Mas só, eu acho que a gente não precisa mentir. Ah, mas tá melhor pra você, assim, com olhar tipo... Ouçam, seu amigo. Tem o meu filho do Fábio? Como é que vai, mano? Beleza? Ah, mas eu tô seguindo. Boa tarde, Gui. Beleza? Tudo bom? Ah, provavelmente não deve ser expandido aí. Ele passa pra vocês, assim, eles abaixam um pouco pela porta e sai da ferraria. Eu olho o Fábio e falo, você vai na ferraria. Ajudando, você quer vir junto? Apresentar os meus filhos. Com certeza, mas legal. Depois você tem que ir na sua frente. Ok, não, tudo bem. Obrigado, então, o ajudante, ele precisa da volta no balcão, assim. Ah, acentuou, já passou. Acho que você que tava apugada a live, é 2x, porra. Ah, tá, faz a gente, eu vou assistir as instruções. Aperta o botão direito, e aí na primeira opção, você vai escolher top down. Top down, né? Top down. Então, vocês todos, o ferreiro sai da ferraria, vocês voltam pra santo beijo. Eu vou deixar todos os persistentes, porque vocês podem voltar pra cidade. Vamos pegar aqui. Pode achar só um pouquinho a música também. Santo beijo. Você tá meio alto aqui, você coloca no seu sódio. Ah, na real, você não precisa. A gente é muito grande. É, vocês são enormes de um sódio, então. São ferreiros mago três casas com a pisada. Xingue aqui no Teodinho. Tá bom? O cara mandou ataque ao Titan. Vocês dizem que vai sair o final de ataque ao Titan? Finalmente, em março. Não é tão grande, mas não é tão grande assim. Vocês saíram daqui? Vocês já são bem maior do que vocês seriam no mapa. Vocês são grandes assim, só para representar onde vocês estão na cidade. Mas, certamente, vocês seriam assim, ó. Vocês são fininhos assim. Gente, eu vou fazer o ajudante também. É sim, tô botando agora. Beleza. Essa é a parte que eles começam a zoar tudo. Vocês todos saem da ferraria. E o Ferreiro, ele vira para o guarda. O guarda. Você pode ir para o bosque já também. A gente tá terminando aqui. Só vou apresentar a cidade em concursos. O guarda é tipo... Ok, ok, Ferreiro. E ele começa a ir em direção. Ele vem aqui para eles. Ele começa a ir em direção ao bosque. Mas ele vai mais rápido que vocês. Mas ele vai mais rápido que vocês. Mano, os caras estão alongando muito e se xingue aqui, né? Você pode me chamar de Liz. Ahm... Liz, desculpa. É Liz, Joe. César. 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 Você aí da varinha? Pelo visto vai ficar o ano inteiro, né mano? Tiago. Partiu no final. Aí vem um monte de brinquedo, faz um jogo e tal. Aí beleza. Agora acaba. É, Ferreiro. Por que vocês chamam as pessoas de fora daqui de Ignoros? Por que vocês são? Vocês são Ignoros. Quando vocês se tornam um membro... Significa que você não é daqui. Ele começa a caminhar lentamente em direção ao... Na direção que aquele guarda tinha andado. E vocês vêm com várias pessoas assim andando na direção que aquele guarda tá indo. Que é na direção daquele bosque aqui embaixo. O guarda já tá indo lá. Eu tô indo mais na frente e a galera. Perdão. Não dá mais? Não dá mais? Então pega você. Ele vai levando vocês. Ele vai levando vocês. Ele vai levando onde você pode ir. Onde vocês estão agora não é exatamente importante, só a direção que vocês estão andando. Muito provavelmente não tem importadora, acreditou, né? Mas quando você se torna um membro de Santo Berço de Verdade, você encontra a sua função aqui, você tem uma casa. Aí você pode fazer aprovação e se tornar os vídeos finalmente. Nossa. Olha lá, ela anotando. Pagia anotando. Os vídeo. Exatamente. Mas isso só deve ser o que passa para o que você. Ele me ajuda. É isso que ele faz. Entendi. Eu sei que você deve ter muitas perguntas. Xing, é que tá ruim? Você não gostou desse final, mano? Eu... Minha cabeça explodiu nesse final. Você tá maluco? Que tempo que começou a ficar ruim em Xing, é que tá maluco? É... Você disse que podia explicar essa cara que ela desapareceu de Carcoazinha. Que que é uma relação disso? Mano, eu assisti umas três vezes a última temporada e a cabeça explodiu umas três vezes. Vocês vão lá? Eu fiquei teorizando e pensando assim, caralho, o Eren vai tomar no cu, irmão. Se eu fosse o Homem-Formiga, eu entrava no seu cu e crescia. Então, por que que vocês vivem sem energia elétrica e sem nada aqui? Mano, vale muito a pena assistir Attack on Titan. Sem dinheiro. Só aqui você acha manteiga na manteiga. É, meu perfeito. Muito bom. É verdade o que ele disse. É especialidade na tabula. A gente vai lá depois. Vocês estão com fome? A gente põe nem um cacetinho antes de vir. Também não quero beber nada, não. Eu acho que ele começa a vir em direção desse bosque. Vocês chegam finalmente nesse bosque. Aqui tem muitas pessoas assim, vocês vêm bastante gente. Será que o Eren é o herói da história? Será? Isso que é bom, né? Tem um dilema moral muito forte em Attack on Titan. Meio que conversando, rindo, umas pessoas dançando assim, outras cantando. As duas primeiras? Por que que você gostava mais das duas primeiras? Você não gostou da treta política? Bem-vindo ao bosque da provação. E você vê esse bosque em vários troncos cortados, todos mais na mesma altura e da mesma árvore. Eles têm uma distância específica, sempre a mesma distância um do outro mais ou menos. Aqui não é só esse exatamente número de... Isso aqui é só uma representação física, obviamente. Tem mais troncos do que isso. Você vê que tá todo mundo... É, todo mundo tá festejando e conversando meio que espalhado. Vocês chegaram na verdade num bom dia. Vocês chegaram bem num dia da festa da provação do coleitor. O Jensol não assistiu tudo ainda. Preciso. Levi, pô, Levi é forte demais. Ah, mano, então. É que ele tomou uma guinada muito tensa, né? O Attack on Titan, né? Mas ele não ficou ruim. Eu demorei um tempo pra me adaptar, porque eu gostava muito desse lance da exploração de sair das muralhas, o que tem lá atrás e tal. Mas eu gostei da guinada que eles deram de tipo treta, coisa pra política. Aí, quando eu peguei pra assistir, eu falei, caralho, é bom mesmo. Eu tava só achiando. Ai, meu Deus, eu queria Titã e Titã contra o Mano, Mano contra Titã. Que porra de Titã é esse? O que será que tem lá atrás? Será que tem o boss Titã? Será que tem não sei o quê? Será que não sei o quê? Mas aí Titã vira humano, daí o Mano também pode controlar Titã. O que será que tem lá atrás? Será que somos todos Titãs? Que porra é essa? Não! É a porra de um país contra o outro. Titãs são armas. É basicamente comunismo versus capitalismo. Mentira, não é isso. Mas são duas nações em guerra. Daí tem um mega dilema moral do que ser fazer com Titãs. Titãs precisam ser extintos da humanidade. É uma relação com bombas atômicas que levam destruição. E quem tem o poder da bomba atômica controla tudo. É por isso que eles querem levar Titãs. O país que tem mais Titãs controla o mundo. E daí a sua cabeça explode. Aí você pensa. Caralho, eu só queria Titãzinho contra o humano só, porra. Eu só queria o cara fazendo assim, ó. Nhark. Aí ele cresce. E daí ele soca porrada em todo mundo. Mas não, agora ele faz nhark e cresce. Daí o cara é banido. Toma uma multa aí seu escroto por ter usado o Titã na hora errada. Você faz parte desse império aqui, ó. É isso. Desculpa, Peri. É verdade, mano. Porra, o Evangelho foi tenso. Eu assisti o Evangelho inteiro. Eu fiz questão de assistir inteiro, porra. Não os últimos lá, que sei lá. Mas eu fiz questão de assistir tudo e a crise existencial veio forte, mano. Eu fiquei tipo, cara, olha que porra é essa. Felizura, meu querido Daniel. Desculpa se eu falei demais do seu Attack on Titan precioso. Ele passa por vocês assim. Oi. Murilo. Eu conheço vocês. Ah, sim, a gente se conhece. Não, Murilo. Ah, vocês são minha capazinha. Eu lembro de vocês. Vocês ficaram no hotel que eu trabalhava. Sim. Seja bem-vindo da Santa Perça. Vocês chegaram bem na minha aprovação. O que que você tá fazendo aqui? Tem pessoas que não passam em você. Vocês se conhecem? Vocês conhecem o coletor? O Murilo, sim. Ah, esse era o nome dele antes de Santa Perça. Murilo. Por que que ele não pode ter um... Ele chega todo feliz em vocês. Eu acredito que vocês vieram também. Quem trouxe de vocês? Foi o porteiro também? Ele não era pra estar muito mais velho? Mas você já conheceu antes? Não. Mas eu tô muito feliz que ele trouxe pra cá. Ah, que legal. Vocês vão adorar. Mas, bom. É... Eu tô feliz que vocês vieram, mas eu tô triste. Porque vocês vieram bem na minha aprovação. Então eu vou ter que ficar um tempo sem vocês. Mas pera, Murilo. E a Jessica? Você só largou ela lá? Jessica? Ah! Ah! Tem coisas mais importantes, né? Talvez alguma hora... E a sua família? Você não pensa minha família? Do que você tá falando? Eu conheci o seu avô. O mangá não lê não, mano. Ele tá bem? Sim, ele tá bem. Pô, o Cyberpunk também, mano. Deu uma... Mano, eu vou te dizer. O Cyberpunk, pra mim, deu uma tristeza imensa. Pra mim. Eu fui assistindo e, assim, eu fui pegar pra ver, tipo, brilho e cor pra caralho. Coisas bonitas e tal. Primeiro que eu tive um baque. Que o primeiro episódio, o piloto, eu não sei se era a qualidade do episódio ou se eu... Ou se era só... Demorei pra me acostumar. Mas, assim, pra mim eles ofereceram uma proposta de um anime super colorido, super bom, super bem produzido. Com ação e os caralho. Aí o episódio chegou tudo meio mal feito, uns riscos meio blé, assim, umas coisas meio toscas. Caralho, porra. Não é a proposta, mano. Cyberpunk é tão bonito, tão legal, tem tanta cor legal. E daí o segundo pra frente começou a ficar bom. Eu não sei se eu me acostumei ou era, tipo, o episódio piloto que era meio ruimzinha a qualidade. Mas, ok. Aí eu comecei a assistir. Porra, muito legal o que tá acontecendo aqui. Cyberpunk e tal. Eu comecei a me bater na depressão. Aquela cidade, a depressão do caralho. É tudo ruim, tudo feio, tudo... Nossa. Tipo, é... Mano, eu pensei, porra, a gente tá se encaminhando pra essa distopia do caralho. Eu tô com medo de ver o futuro porque eu assisti Cyberpunk. Vai ser todo mundo desgranhado da cabeça. Ah, você tá diferente porque acabou essa parte exploratória, né? Entendi. Eu senti esse back também. Eu gostava de parar de explorar o resto do mundo, assim. Tipo, porra, o potencial do que o Shingek podia oferecer era gigante. Em termos de exploração, né? Mas... A treta política combinou. Tipo... Ok, eu entendi o que você quis dizer. Ah, mano. Aquele final eu vou te falar, viu? E o corretor... Ah, obrigado, Ferreiro, obrigado. Viu de você essa aprovação, Ferreiro? Ah, você vai voltar. A aprovação... A aprovação é... A passagem é o amadurecimento em Santo Beerso. É quando você deixa de ser um ígnoro e se torna um dos vídeos. E aponta pra todo mundo ao redor dele. E como que é isso? Esse processo... É... Tá um pouco... É relativamente simples ao mesmo tempo não. Acho que você vai gostar de assistir. É uma festa. É uma festa o dia inteiro. Mas... Aí eu explico pra vocês o que é que vocês precisam. Basicamente... Tá vendo todas as árvores aqui? Sim. Todas elas representam um dos vídeos. Quer dizer, ainda que eu não sou, né? Mas eu posso me considerar já. Eu vou plantar a minha própria árvore e eu vou ter que ir embora de Santo Beerso por três anos. Mas daqui a três anos eu volto, eu corto a minha própria árvore e eu vou finalmente fazer parte da cidade. Você vai pra onde por três anos? Eu não sei ainda. Talvez eu vá visitar minha família, como vocês falaram. Pra onde ele vai, Ferreira? Pra onde ele quiser. Ele vai estar livre. Pra todo mundo que é livre. Se a gente quiser sair, você pode sair em qualquer momento. Não é, Jodan? Só que tem manteiga na manteiga. Tem manteiga na manteiga. Manteiga na manteiga. Manteiga na manteiga. Posso não encontrar? Pra ver se eu vejo alguém da Equipe Alvin? Você reconhece? Manteiga na manteiga. Manteiga na manteiga. Óbvio. Você começa a olhar ao redor assim, você vê várias pessoas de várias idades diferentes. Você vê várias pessoas que todas elas estão com essas roupas. Algumas pessoas estão com roupas de fazendeiro, as outras estão mais sujas com uma opressão de mineração, mas você não encontra ninguém que lembre aqueles... Cyberpunk é bem triste em relação à distopia. Todo mundo tá olhando pra vocês o tempo todo porque vocês são... Ele te apresenta um mundo muito bonito, mas um mundo muito corrompido. Eu falo pro Ferreira. No nível pessoal ao nível sociedade, assim. É triste, né? Ah, entendi. Bacana. E só uma outra pergunta. As árvores daqui, que estão aqui cortadas, tem até das pessoas... Tem até das pessoas que já morreram aqui em Santo Berço? Tem até das pessoas que já foram nessa? Ah, na verdade. Quando você morre aqui em Santo Berço... O Iles! Ela representa toda a sua vida. E você fica com ela, mesmo depois da morte. Eu tenho minha árvore. E agora vocês olham, vocês percebem que a distância das árvores é bem parecida com a distância de um túmulo pro outro no cemitério. Vocês conseguem ver que dá pra enterrar... É quase como se cada árvore fosse um túmulo de alguém. Uh! Uh! Eu consigo ver se nesse espaço que possivelmente teria um túmulo, parece que tem uma terra fresca ou a grama já cresceu. Ah, em alguns sim. Você consegue ver que alguns mais próximos de onde ele tá plantando, tem vários que vocês conseguem ver uma distrepância no chão. E agora que vocês sabem que as suas são enterradas, você consegue ver que sim, bem provavelmente as suas foram enterradas ali. E você vai plantar a sua árvore? Eu viro pro Morilo. Vai plantar a sua árvore onde, Morilo? Onde que tem espaço vago? Ali! E aí ele aponta pro um... Tem até umas coisinhas em volta, assim, uma preparação. E tá um pouquinho cavado já no chão. Tá um pouquinho cavado ou... É, pra colocar um sem limite. Ah, tá, tá. Ah... Mas isso é só no fim do dia, só. A gente vai festejar o dia inteiro ainda. Mais injustiçado que você quer, mano. Eu já vou lá. Eu já vou lá pra ver isso, calma. Você tá muito empolgado. Mas eu, meu tio, é óbvio que eu tô empolgado. Eu sei, eu sei. Pode falar, tem problema. Eu quero que a gente faça uma pergunta, mano. Todo mundo que entra aqui passa pra você, né? Ah, sim. É, mano. Porra, o David... Você conhece o nome de verdade deles? Foda, mano. Eu só lembro do Morilo porque ele foi um dos últimos que vieram. Um dia eu não trança. E, mano, mais uma coisa, Sofia, desculpa ficar enchendo o senhor de pergunta. Aquele labirinto que tem ali que a gente viu perto da casa do senhor, ele faz parte do processo de peregrinação ou é só uma coisa que veio na cidade? O labirinto, o labirinto, na verdade, é uma das maiores lendas e dos nossos maiores orgulhos. Ninguém sabe exatamente como ele funciona. Ninguém nunca conseguiu chegar no centro. As crianças gostam de ficar indo lá e se perdendo e vincando dentro dele. Ninguém se preocupa, mãe. Por que o porteiro? Você já ouviu falar de alguém que entrou e... Pode falar. Na verdade? Como? Você sabe disso? Não, não. Pode falar. Não, eu tô perguntando. É porque você falou que é uma lenda, né? Sei lá, tu só perguntou se alguém tem ferido aqui. É. Mas ele não sabe? O ferreiro não é o cara da equipe Kelvin? Descobri como destruir e daí o ferreiro mata ele. E aí, meu querido Pamunha, como é que vai, mano? Beleza? Beleza? As estatuas já estavam aí, então, desde quando você se entende por gente e tal? Desde que eu... Desde que eu... Desde muito antes de mim essas estatuas já estão aí. Você vai fazer o tour, mostrar pra nós, a cidade? Claro, claro. Se vocês são interessados, é claro. Ixi, Maria. Eu adoro lendas. Eu adoro lendas. Eu adoro lendas. Vamos lá. Aonde esse porteirinho se meteu, não é verdade? Eu sou feliz muito empolgado que chegou em novo na cidade. Pelo que vocês viram andando pelas ruas, assim, a cidade deve ter cerca de 60 a 100 pessoas, tipo, morando nela, de fato. umas 80 pessoas, assim, não sabem se deu certo. Ok. Foda-noite. De cabo a rabo, não. Eu assisti em partes, meus anjos. Mas vocês podem falar. Não tem spoiler aqui, não. Não existe spoiler aqui, não. Alguém tendo um acidente, é cair, machucar o braço, alguma doença... Não tem como... Vocês não tem como cuidar alguma pessoa que se acidentou aqui, não? Claro que temos. Temos um doutor pra isso. É lá que eu queria levar vocês agora, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta pra você também se fez. Não sei querer se entender de caminhar, mas eu trouxe aqui essa marca aqui da... Ah, os mananciazinhos. Ele ficou aqui em Santo Berço e, eventualmente, você desenvolve? Uma marca na cara? Não, assim? Eu consegui pensar que... Morro de um cara de novo, de novo, de novo. Ele só tem olho de morto, que é cinza. Isso eu falei pro Carlin. Vamos lá, então. Vamos lá. Tô curioso pra conhecer o doutor, receber essa estátua. Acho que a melhor pessoa que pode apresentar o doutor pra vocês, na verdade, é a própria ajudante. É? Meu pai. É seu pai o doutor, ajudante? O que que você vai inventar, Elzy? Fala pra nós. Ah, ele não mandou? Puta que pariu. Mas ele é novo, que nem tá na referência, e é só o zoinho que é cinza. Exatos dois segundos? O deus da morte é a entidade... Meu Deus, não acredito, mano. Meu Deus, não acredito, mano. Eu vejo... Não, eu vejo o Arthur e a... O Arthur chama da Alice, e eu olho pra ele e faço assim, ó. Sai a música do Xande? Mano, vai nóis. Mano, vai nóis. Você escreveu, tipo, o Ignoros e... É, não, a Alice fez várias observações, assim. Tá, eu puxo uma setinha pra Ignoros e falo, o que que essa palavra te lembra? E aí eu te entrego. Eu vou fazer outra setinha. Fogo, pontinho de interagação. Aí eu puxo e falo. Quando eu ouvi essa palavra, a primeira coisa que vi na minha cabeça foi ignorante. Eu só faço uma carinha de surpresa, assim, eu fico. O Ferreira, ele tá andando assim, e aí ele percebeu que ele tá só, ele e o ajudante andando sozinho, e vai pra trás. Vocês não vem? Ué? Vamos, vamos, vai, vai. Ah, eu, então. Olá, rapaz. Mas então me contem um pouco melhor, como foi exatamente quem fez esse mapa, como vocês vieram parar aqui. Boa noite, Nick. Vocês não vão deixar ser bem-vindo aqui. Vocês entraram em Santo Berço, e agora vocês vão fazer parte da gente assim, como todos os outros. Mas... Beleza. E como vocês vieram aqui, sim, uma pregação. Então, na verdade, a gente veio pra cá procurando uma caverna, e a gente chegou por acaso em Santo Berço. A gente só tava assim, num mapa comum. Que caverna? Por que você não põe uma caverna? Então, ó, seu Ferreiro. É, a gente tava nessa casa, que a gente não sabe a procedência dela, a gente achou um desenho, não era um mapa. Era mais um desenho de umas pessoas que aparentemente acharam uma caverna, e fizeram um desenho dela num mapa lá. Aí a gente... Ahn, cara, umas. Só que a maior estratégia que eu bolei até agora foi pra matar o Deus da Morte. Não foi o primeiro lugar que a gente foi, Ferreiro. É, a gente pôr um monte de lugar. Eu quero pegar a foto do desenho lá do cinto, e mostrar pra eles. Sabe o que é isso aqui, seu Ferreiro? Você quer puxar aí? Por que? Eu puxo, puxo, puxo. Eu mostro o cinto perto. Você quer mostrar qual foto? Eu vou puxar esse aqui. Tá. Tá, o seu Ferreiro tá bem na frente de vocês de costas, assim. Ele tá caminhando lentamente até direção de uma casa, que é um pouco mais branca, com o teto mais verdeado lá na frente. A esperança é de sacassado de que simula aqui, só curiosidade que... Ele para. Caralho, como assim? Ele pega a foto assim, a foto é bem pequenininha. Mas tem que fazer já, então? É muita coisa na lista? Você vê que a pessoa dele tava tipo ali. Você vê que a pessoa dele tava tipo ali. Nossa senhora. Tá gostando, Nick, do 2x? Eu vou botar um pouquinho só o seu áudio, Tiago. Tá no cancelamento de eco, né? É. Tá no cancelamento de eco. É, eu acho que é. Várias comprasões do Discord, voz e vídeo, aí rola pra baixo, aí vai ter cancelamento de eco. Aí só desativa. Você vê que o Ferreiro, ele tava tipo, ele tava meio que... Ele tem um olhar sério já, naturalmente. Mas quando ele pega... Qual vai ser a aparência? Vai ser um monge de selos. É, seu Ferreiro, eu acredito que essa foto pertencia a um dos guardiões. Ah, ah, não sei o que você quer dizer com isso, mas... Eu conheço alguém que talvez saiba mais sobre esse símbolo. Eu vou levar vocês lá depois. Ele me entrega a foto de novo, assim. E nisso vocês chegam, então, nessa casinha, é... Branca, que o ajudante reconhece como a casa do doutor. E... Ela, ela... Ela não tem muita decoração assim, ela parece bem simples. Mas ela é bem cuidada. Todas as casas de Santobers, apesar de ter aspecto mais medieval, elas são todas bem cuidadas. E... O Ferreiro só... Bom, aqui é a casa do doutor. Se vocês quiserem entrar... Eu tô assistindo justamente pra isso. Pra pensar nas estratégias, tá bom? E aponta assim. Só uma... Perguntinha... É... Vocês toda noite, pelo que você disse... O que eu ia falar pra vocês é... Quem são os responsáveis? Tô pensando em fazer programinhas de live. Conversando com uma galerinha. Convidando pessoas. O que vocês acham? Mas... Não se preocupem. Isso muda muito tempo. Vocês não precisam ficar. A gente tá aqui justamente pra isso. O que vocês acham? O que vocês acham? Os nossos índios gostamos da cidade que não gostam. Como é? A cidade? A cidade, ué? A cidade? Tô mesmo. Ué, mas vocês ou a cidade? Não, moramos na cidade. É... Eu acho que eles também... É, então. Só que não é um papo normal. É um papo com baby jeans. Assim, na minha cabeça, a cidade é composta pelas pessoas que vêm na cidade. Então, vocês tá falando com as pessoas nossas... O que vocês acham dessas? O que é a cidade? A cidade é viva. De certa forma. De que forma? Na forma de que ela nos dá alimento. Ela nos protege. E ela nos fornece a vida. E lugar pra ficar. E se ela sempre quis, ele tá com um perigo. E ele olha... Ele você sente que ele olha pras armas de vocês assim. E fogo. Ela não gosta de fogo. Nós não usamos fogo, isso é o nosso. O papo bêbora é muito bom então. É pra isso mesmo. É pra ser bem soltinho o papo. Não vai ser pela curiosidade. A cidade não gosta de fogo. Vocês não devem ter isso aqui. Alguns livros pra ler. O que é que ele falou? Eu não sei o motivo de vocês terem vindo pra cá. Mas armas de fogo. E lugar pra ficar. E se ela sempre quis, ele tá com um perigo. E você sente que ele olha pras armas de vocês assim. E fogo. Ela não gosta de fogo. Nós não usamos fogo, Santo Bers. Ele olha... Pera aí. De que forma? Você está? Ele aponta ao redor assim. Pera aí. Pera aí. Assim, na minha cabeça a cidade é composta pelas pessoas. A cidade são as pessoas. Então você tá falando que as pessoas gostam. A cidade não gosta? O que é a cidade? A cidade é Santo Berso onde você está. Ele aponta ao redor assim. Olha pro chão. A cidade é viva? De certa forma. De que forma? Na forma de que ela nos dá alimento. Ela nos protege. E ela nos fornece a vida. E lugar pra ficar. E se ela sempre quis ir com um perigo. E você sente que ele olha pras armas de vocês assim. E fogo. Ela não gosta de fogo. Nós não usamos fogo, Santo Berso. Eu não sei o motivo de vocês terem vindo pra cá. Mas armas de fogo. Não me parece apenas uma curiosidade. A cidade não gosta de fogo. Vocês não deveriam ter isso aqui. Ela não vai responder a isso. De maneira leve. Ou ele entra na casa assim. Monge calvo não. Ele não é calvo não. Pera aí. Pera aí. Vai ter arte de tudo dos personagens da speedrun. Pode falar com o Hanyu aí. Hanyu que sabe. Hanyu Locke. Fala com nós. Você não está acompanhando no Twitter do Calígrafo? Deixa eu ler. Divina Comédia. Temos que ir em alguns locais. Tenho que terminar o meu RPG. E tenho que decorar o meu quarto todo. Emagrecer 5kg. Caralho. Mas é muita coisa. É bastante coisa. Mas nada que uma organização e metas não ajudem. Mato Velho no bar. Vai pra Santo Berso. Convencer o porteiro a fazer um símbolo. E um personagem. Ir pra caverna pegar a mochila e escudir o parasita. Eu acho que é uma boa. Você chega nessa sala de madeira bem bonita. Tem um tapete bem bonito. Aonde está a mochila? Essa é a pergunta. E vocês veem esses candelabros em cima. Mas eles não estão acesos com fogo. Eles têm o que parecem ser pequenas lâmpadas bem pequenas assim. Emitindo uma luz bem vermelha. Vocês todos entram na casa. E o ferreiro... Ele vai em direção a poltrona assim e senta. Na poltrona. Poltrona. Aí eu sento aqui também. Vocês veem na direita que tem uma porta fechada. E aí de dentro dessa porta sai um carro... Duvido de nada do Cali. Ele tem mais uns 50 anos de idade. Ele usa uma roupa completamente preta e longa. Ele tem mangas. Com mangas cumpridas. Ele tem umas luvas pretas. Ele também está usando um maquilho pequeno e um chapéu todo preto. Ele tem duas faixas que descem assim. A pele dele é cinza e os olhos dele são todos pretos também. E eles saem. Desde dezembro refazendo tudo. Caramba. Posso ajudar? Bem-vindos a Santo Berço? Então acho que o... O Arsenal Paranormal fez mapas de graça do Santo Berço. Não fez? Aham. Eles estão feridos ou alguma coisa? Não, não. Eles só queriam vir aqui pra conhecer você aparentemente. Cara, minha garganta esses dias tá muito ruim. Puta que pariu. Vou te falar, hein. Liberar o Kena pra saber onde tá a mochila? É então, parece bem legal e bonito. Mas eu sou um perregrino. Não existe mapa pra Santo Berço? Bom, ah... Lá deu mapa. Senhor Doutor, meu nome é Joey. O senhor lembra ou poderia nos dizer o seu nome antes de chegar no Santo Berço? Não, porque vocês querem saber disso. A gente tá um pouquinho curioso. Vocês veem então uma vossa menina vindo de trás da porta que ele chegou. E aí vocês vão vir... E vocês vêm surgindo da trás da porta assim. Senhor Doutor! Ela olha pra vocês. É uma menina com cabelo amarrado preto e vestido com um avental branco assim. Com a roupa preta parecida com a do Doutor. Vocês conhecem imediatamente como enfermeira se perde. É a FIBERN. Precisa ser marcado pra passar pelo abirito. Mas quem que vai ser marcado? Eu olho muito feliz. Ah tá, marcado o símbolo. Entendi. Oi, tudo bem? Vocês viram pra Santo Berço também? Que legal. Sejam muito bem-vindos. Sibeli, o que você tá fazendo aqui? É, eu tô ajudando. O doutor, a gente tá... Tem um enfermeiro que acabou tendo um deslize de pedra dentro da mineração da caverna e aí a gente tá ajudando ele. Mas ele já tá quase preparado. A gente já tava indo pra provação. Chegaram bem no dia. Muito legal. Sejam muito bem-vindos a Santo Berço. Eu preciso ver de novo o que o Kali mandou que a gente precisa fazer, peraí. Porque eu quis me mudar pra cá? Qual o problema? Mas você não avisou ninguém. Você só sumiu. Eu não sumiu. Vim pra cá. Não tinha ninguém pra avisar. Quem que eu ia avisar? Ainda bem que veio pra cá. Oi, ajudante. Oi. O doutor olha pra vocês. Vocês parecem estar um pouco feridos. Calma. Quem que era o doutor? É, eu tô ajudando. O doutor, a gente tá... Tem um enfermeiro que acabou tendo um deslize de pedra dentro da mineração da caverna e aí a gente tá ajudando ele. Mas ele já tá quase preparado. A gente já tava indo pra provação. Chegaram bem no dia. Muito legal. Sejam muito bem-vindos a Santo Berço. Pegar, Cibeli. Cibeli, por que você abandonou a casinha? Por que você abandonou o hospital? Por que você abandonou todo mundo? Porque eu quis me mudar pra cá. Qual o problema? Mas você não avisou ninguém. Quem não se sumiu? Quem não se sumiu? Quem não se sumiu? Vim pra cá. Não tinha ninguém pra avisar. Quem que eu ia avisar? Ainda bem que veio pra cá. Oi, já deixei. Oi. Ok. O doutor olha pra você e perguntar, Liz. Ah, vocês parecem estar um pouco feridos. Ele olha pro Joey e pro Arthur. Vocês querem que eu dê um jeito nisso? A de perfume gamer? Que á de é esse, mano? Não, ele tá bem. Ele aponta pro Joey assim. Vou pôr melhor. Liz! Ele chega rápido assim. Ele vai andando no Joey assim, olhando pra ferida dele. E ele... Ele começa... Os dedos dele são bem longos. Não, o ferreiro e o deus da morte é um passo final que a gente vai fazer. Ele chega bem perto de você assim. Ele pega. Ele tava indo pegar a sua bandeira assim. Tá tudo bem ali. O ferreiro... Não, não, não. Não toca nele. Ele sem pai, tá tudo bem. É como foi o melhor. Confirme, deixa o favor dessa vez. Ed deu essa voz. Ele tá se confiando assim. Eu só quero ver como tá o ferimento. Desculpa, senhor doutor. Ela é minha médica também. Ela só tava um pouco preocupada. Ele vai até o seu... Ele vai até a sua bandeira e tira fora assim. Dói um pouquinho. E... Vocês veem que tem aquele X. Meio que não muito nem cicatrizado ainda. Costurado em ponto. Ele... Não, eu consigo resolver isso em 5 minutinhos. Você não quer que eu resolva isso? A gente já terminou o trabalho com o minerador de qualquer jeito. A gente pode resolver você ir pro bosque. Minerador safado. Minha médica pode observar? Junto comigo? Na sala? O que vocês quiserem. Eu só quero fazer meu trabalho. Agora que vocês estão em Santo Berço. Ok. Enquanto isso, a Sibeli vem em direção ao Thiago e o César aqui na porta. Vai rodar um cicatrização. A Sibeli é a médica enfermeira de Carpazinho? Eu tô cargando pro nome dessa vez. Geralmente eu sei o nome todo mundo. Pô, tinha NPC pra caralho em Segredo da Floresta, né mano? Muita NPC em Segredo da Floresta. Muita NPC, mano. Vem, vem, vem. Ele puxa, assim, o Joey pelo braço. O Céu te deu uma descansada com o resto dos NPCs lá nos spin-offs, né? Vocês vêm nessa sala com três camas meio feitas de saco, assim. Não parece muito confortável, parece mais macas. Tem várias... Refez os tokens, sim. Né, mano? Sim. Queria o susto. Provavelmente eu devo ter tirado, mas acho que não. Deixa eu ver. Eu devo ter tirado por algum outro motivo em algum outro momento. Não, não. Ela vem comendo até a assistante aqui em cima. Ela pega um desse... Ela pega um dos... Ela pega um dos... Ela coloca num... Um materialzinho de metal que tem um botezinho na ponta, assim. Coloca o cristal. E traz pro doutor que segura. O doutor aponta pra cama, assim. Pode se sentar. Ok. O que você fez aqui? Sim. Só fica com a mulher também. Eu fui junto. O doutor, que critica... O doutor, volta aqui! O doutor. O doutor pega assim... Caralho, pera aí. Ele vai se agitando assim quando você fala. Não, deu susto, né? Não deu? Tá aí. Esse é um dos vários presentes que eu sinto mesmo. Dá pra gente. Ele segura o seu rosto assim. E começa a... Você sente encostando esse cristal no top da sua cicatriz. E ele vai passando bem forte. Você sente ardendo um pouquinho assim. E depois ele vai passando, né? É assim. Ele vai passando de novo. Quase que cortando, assim. Como se fosse um bisturi cortando. E você recupera. 4 pontos de vida. 4? Que caralho. E a cicatriz... Ela meio que... Você vê uma fumacinha verde saindo. E a cicatriz tá completamente formada. Não é mais uma ferida. Só uma cicatriz. E ele tira assim. Pronto. Eu falei que ia ser rápido. Caralho. Faz um pouquinho mais demorado esse processo aí. Um negócio estranho no rosto do Ferreiro. Eu olho pra ele meio rabo de olho assim. Eu quero ver se você teve alguma reação. O Ferreiro na verdade eu não botei, mas ele entrou junto assim. Ele foi entrando junto pra... Um negócio estranho que tava no cara do Ferreiro. Não, você pode apontar. Não, é porque eu tinha falado isso pra ver se ele ia reagir. Ah. Eu só falei isso pra ver se o Ferreiro ia reagir. Você pode chegar mais perto e falar isso de um jeito. Tá, então eu vou chegar mais perto e falar isso de um jeito. Tá, então eu vou chegar mais perto e quero falar isso de qualquer jeito. O Ferreiro tá tipo meio que eu andamos impressionado assim. Mas vem duas igrejas na luzelita. Tipo só ouvindo essas bozinhas assim. A cura tomara que eu ia entrar na sala. Ele me chamou daí. Ele foi me empurrando aqui pro parede. O Ferreiro vai ter que acordar com o Thiago assim. Agora vem aqui, Arthur. Você falou isso? Eu falei baixo em baixo assim. Tá, tá. Mano. A gente sabe desse labirinto que aparentemente existe uma lenda que pessoas acharam o centro. Que as pessoas a gente sabe que voltaram desse santo berço. A Lurdete, a filha da Lurdete e aparentemente o velho louco. E se esses foram três guardiões, a gente tá faltando mais dois que a gente não sabe. Ou se os guardiões na real são os médicos que fizeram tudo. Mas se eles nem tiveram no santo berço no primeiro momento, é isso que eu tô pensando. Se as pessoas do santo berço sabem que existiram pessoas que existiram cinco guardiões, provavelmente eles tiveram aqui. Não pode ver o episódio. Como assim? Eu não sei o que dizer pra você. Eu tô bem mais confuso do que você, eu acho. Eu tô muito curioso pra saber o que tá acontecendo lá, na verdade. Tô bem preocupado. Onde oi? Tá. Eu não sei sobre a capacidade de ouvir deles. Eu percebi que o porteiro tinha uma audição muito boa na hora que ele queria ouvir a Alice com xixá. Mas... Aparentemente quando eles estão distraídos eles não ouvem. Eu falei aquilo mesmo pra ver se o Ferreiro ia ouvir. Enfim, vamos voltar pra lá. Quando vocês voltam então vocês veem o doutor terminando de fechar a cicatriz do oi. E ele entrega o cristal que agora não tem mais aquele mesmo brilho verde forte que tinha antes. Tem só um brilho verde bem fratinho. Ele entrega pra enfermeira de novo que volta correndo assim. O outro minerador que tava dormindo ao lado de vocês assim acorda. Olá. Olá senhor. Olá. Quanto era o dano do soco do ferreiro? Cara, mas o sistema é diferente né? Muito normalmente deve ser baseado em Cotulão. 2 de 10 mais 5 mais 6. Mas o segredo da floresta seria pra qual? Se a gente chegar lá no ferreiro com 50% de nex é um pouco mais forte que isso acho. É, enquanto isso eu quero pegar o rosto do John e na minha mão e começar a analisar a cicatriz dele assim. Você tá muito bem cicatrizado, ele curou muito bem assim a cicatriz, tá muito suave. Não sente mais nada né? Você não sente nada, ardeu um pouquinho na hora que passou, mas você me deu um alívio bom. Como se... Cicatrização... É tipo, eu analisando o meu conhecimento, eu vejo que é só um... parece só um ferimento que já tá muito tempo cicatrizado. É, foi isso. Ô seu Ferreiro, tem uma coisa que você tá falando que eu tava deixando confuso cara. Ritualzinho de cicatriz da Sessions. Ah... Por que alguém iria buscar uma cidade no meio da floresta? Por que alguém não andaria na floresta? Você tá lá viajando, passeando na floresta? Não, uma cidade. Isso daí pra mim parece mais comum do que incomum. Você lembra que na trilha, você andou 10, 15 minutos pra dentro da floresta, bem no meio do mato, até você começar a achar a trilha. Não é como se a trilha sair da estrada e fosse direto. É tipo um negócio bem no meio do mato, não é uma coisa que você casalmente poderia entrar. É, no meio do mato tem um carpazinha né? Não parece impossível no setão incomum vigente assim que a gente tá ouvindo pra gente fazer. Ahn, é pra virar logístico que eles tão falando aqui. Pessoas novas, já que ninguém saiu uma peregrinação? Mas não aparece pessoas novas da cidade de quando? Qual é a primeira vez? Não aparece pessoas novas sem o nosso surfeiro? Ahn, nós sempre trazemos pessoas novas quando nós precisamos de pessoas novas. E nunca aparece ninguém sem você precisar. Nunca. Vocês foram os primeiros? A mesma época que eu tô aqui. Em anos e anos deixou o primeiro aparecer aqui. Sem nenhuma peregrinação, sim. É, doutor. Desculpa incomodar, mas você já viu esse símbolo e eu entrego a mesma foto que o Felipe Ferreiro antes. O doutor, ele olha assim... Ferreiro, esse não é o símbolo? É, o símbolo da fazendeira que tá tendo ataques. Eu disse que eu ia levar vocês lá. É, doutor, você já não viu esse símbolo nas costas de algum homem? O quê? Não, esse símbolo... Esse símbolo. É, ao menos ele parece o símbolo marcado nos animais que estão aparecendo mortos na fazenda. Na fazenda. Ih. Ah, então vocês mesmo não têm conhecimento... Animais mortos. Certo? Não. Esse símbolo não representa nada pra você? Representa os animais que estão aparecendo mortos e comidos na fazenda que ninguém entende nos últimos tempos. Vocês fazem muitas perguntas. Poder perceber as armas de vocês são da polícia? Ahn, ahn. Como é que tá indo os Tolkien, Zeus? Tudo certo? É... São Paulo. É, eu sou de São Paulo também. E vocês vieram? Fazer o quê aqui? A gente tava procurando uma turma. É, rapaziada, galera. Deu muito sub agora. Senhor Ferreiro, o seu nome... Não, não sabe se ele é terrorista, lembra alguma coisa? O quê? És o quê? És o terrorista. Não. Não. Eu dou uma olhada muito séria pra eles. Achar mais mapos? Vocês vieram pra... 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 Não, mano. Cara, tenta no Reddit. Como... Depende do... Do jeito que você vai usar, se for pra campanha de amigos, tenta no Reddit. Lá tem muito mapa pago, tá? Então não use pra campanhas oficiais ou coisas que você vai... Né? Fazer dinheiro. Sim. Mas pra mim, você pode tentar no Reddit. Eu imaginei que vocês tivessem alguma coisa a ver com eles desde que vocês chegaram aqui. Eles tinham um comportamento bem parecido com vocês. Eles chegaram em Santo Obesso, mas eles vieram em peregrinação. Eles foram trazidos pela peregrina Antiga Ferreira. Aqui. Presente que morreu. É, Antiga Ferreira morreu? Assim muito. Ela morreu. No último. No último. Ela morreu até aqui. Enfim. Continuando. Eles vieram pra cá. Há mais ou menos... Há quatro, três, quatro semanas. Não lembro exatamente. Eles ficaram na cidade... Você lembra quantas semanas foram ajudando ele? Umas três semanas mais ou menos. Três. Três, duas, três. Não sei. E... Eles fizeram algo que... Assim como vocês chegaram aqui do nada, surpreendeu todos. Eles... Todos os dias entravam no labirinto infinito. Aparentemente eles estavam tentando encontrar um jeito. Mas isso é normal. É normal você ficar fascinado pelo labirinto. Ficar tentando encontrar um jeito de entrar. Achando que você vai encontrar os guardiões. Achando que você vai ser o escolhido do labirinto. Mas ninguém nunca consegue. É claro. Todo mundo sempre sai. Às vezes só usa o labirinto pra ficar brincando e se divertindo. Mas eles, depois de algumas semanas aqui, fazendo um monte de perguntas igual vocês. Eles entraram no labirinto e ninguém viu eles saindo. As pessoas mais novas começaram a teorizar que eles conseguiram entrar. Mas é óbvio que eles não conseguiram entrar. Provavelmente o que aconteceu é que eles entraram durante o dia e ficaram lá até chegar de noite e eles saíam na noite e ninguém viu porque estava todo mundo depredado. Mas eles não foram mais vistos de Santo Deus. Ou eles foram as primeiras pessoas a entrar no labirinto que eu acho impossível. Ou eles foram embora. Eu sinto muito guardiões. Eu sinto muito guardiões. Uma intuiçãozinha. Uma bagia notando. Ele tá triste falando disso. Desculpa por mais uma pergunta, doutor, mas a quanto tempo você tá aqui? Há muitos e muitos anos. Nós não contamos. Nós não nos preocupamos com o tempo em Santo Deus. Nós só vivemos. E quando a gente precisa de alguém novo a gente saiba. Ela falou doutor. E ele tá respondendo como ferreiro. Mas vocês vão entender isso também. Ok. Eu saio e fico esperando aqui na porta. Eu vou direto no Joey assim e fico olhando a bochecha dele. Uou, 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 uou. Olha, tem cicatrizes completamente. Eu não sei mais nada. Aí o doutor vira pra você assim. Hum, o seu problema parece ser um pouquinho maior. Você quer que eu resolva também? Eu olho pro de olho assim. Olha pra Liz agora. Ah, Liz não tem isso não. Eu acho que ele está um pouquinho maior. Tá bom, tá bom. A gente ia usar a psicologia, se não me engano. Eu pego um pouco maior assim. Do tamanho do... Mais ou menos desse tamanho aqui. Do tamanho desse. Outro tamanho de um dado. Assim. E aí você é desse tamanho assim. Um pouco maior. Aí ela coloca no lecate um pouco maior assim e traz pro... Eu voltei. É só você sentar. E ele começa a se aproximar assim com um olhar meio estranho dele. É, doutor. É, eu não sei se... Eu acho que... Eu tô legal, eu acho. Esses cristais vocês acham na casa? É, né? Você efetivamente não tá legal. Ele tinha uma das bandagens assim. A parte mais alta. Tem uma cicatrizura bem feia assim. Não cicatrizar. Tem alguns pontos bem feios assim. Nossa. Gente, fez assim. Essa cirurgia em você. Não se preocupa. Algum problema com os pontos do doutor. Ela entrega o negócio da perda assim ali. Ele tá parado? Não mexe. Não, eu passo o braço pela frente do Arthur e puxa ele pra trás. Tá, pera. Arthur, você deixa ou não? Deixa. Eu sou... Você deixa ela te puxar? Sim. Tá, ele encostar o... Ele ia começar a te curar assim e aí ela te joga pra trás. Hã? Algum problema? É... É... Doeu isso, Joey? Ah, na hora eu ardei um pouco, mas depois... Tá bom. Vocês vêm e o minerador... Eu vou pro bosque. É... Eu pego vocês lá. Na verdade... Ô Ferreiro, vocês são que o tabernheiro precisa de alguém pra levar as cervejas lá? Ah... Ah... Tá bom, tá bom. Será? E passa... Obrigado, obrigado, doutor. Pode. Pode mandar no... No Twitter. Cadê o olho ali? Vocês acham naquela caverna que o minerador tava trabalhando? Ah... É... Sim, é um dos vários presentes de Santo Berço. Saiu! Saiu! Se não é... Do homem... Gafanhoto... Mais um... Depois de procurar onde não devia, as coisas passaram a ser mais difíceis. Às vezes a tecnologia é a única... É a única que pode preencher o vazio. Santo Berço não tem tecnologia. Nezar Zohen. Especialista técnico. Com certeza... Vou pedir pra resetar meu wi-fi. Mano... Muito bonito isso aqui. Vou te contar, viu? Ficou muito bonito. Vai tomar no cu que descrição da hora. Ô... Você mandou bem pra caralho. É... Que campanha é essa? Você não sabe. Speedrunner na Floresta. Speedrunner na Floresta. Vai acontecer sábado, dia 21, às 16h30. 18h30. Nossa, tô ruim. Às 18h30. Agora você sabe. Tem melhor... Cara... Muito bonito. Muito bonito. É... Daí amanhã é do Veríssimo, pelo visto. Daí sabadão sou eu, né? Creio eu. Mais uma aqui, ó. É literalmente uma Speedrunner na Floresta. No caso... Segredo na Floresta, né? Cadê? Volta pra cá. Mas pode mostrar o sketch, não? Ah... Não acredito. Já pode? Não. Pode? Pode ou não pode? É dele? É ele? É ele? Caralho. Mas calma. Eu li errado, então. Calma, 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 calma. Eu li errado. Espera, volta. Volta. Ah, é ele? Nossa, eu tô... Tô burrão, tô burrão. Interpretará. Achei que fosse... Feminino. Foi mal, foi mal. É ele. Desculpa. Perfeito. Perfeito. Tá, mas pode mostrar o sketch ou mantém como mistério? Pô, que sketch bonito do caralho, hein? Oh, louco. Ah, não. Ah, não. Foi eu 4 horas da manhã renderizando isso e a cada 5 minutos, sério. O nome dele... O nome dele é... Muito bom. Não, não, vamos. Deixa com o mistério por enquanto. Mas porra, tá bonita. Jesus Cristo. Pô, tá muito legal isso, mano. Tá muito legal isso. Pô, tá muito legal isso. Pô, tá muito legal isso. Pô, tá muito legal isso. Não, não vou te falar isso. É, eu falei isso a última vez. Muito bom. Ah, foi normal, foi normal. Tá, normal. Agora que ele fala isso, você tem uma memória assim, você pensa na casa do Ferreiro, e aquelas brasas que você viu no canto, elas tinham algumas no chão, umas caídas... Tô feliz, tô feliz. Tô feliz. Tô feliz, tô feliz. Tô feliz, felizasso. Ah, eu lembro que eu vi lá na Ferraria, mas achei que era brasa. É normal confundir, é normal confundir com você, um lindo. Mas não, nós não usamos fogo em Santo Beijo. Santo Beijo, sustar o calor que a gente precisa nos cristais. É, ser ferreiro, e de onde vem esses cristais todos? Eles vêm de um mesmo lugar? Vem da caverna de mineração. É, mas todos eles, todos os tipos de cristais que vocês usam, vêm todos da mesma caverna. Sim, e também lá tem todos os minérios que a gente precisa, ferro, cobre, ou... Nezar Zorren, César Corren, lado B. Ok, obrigada. Não acredito que o cara manda uma dessa. Ele tá puxando o arco no arco no arco. Tá lá no pingo. Meu Deus, se ele não gritasse na área, aí não dá não. Pô, mas achei que ele ia fazer um especialista. Desculpa, ocultista? Mas ele mandou um especialista. Não, peraí doutor, peraí. Deixa eu perguntar pra você. Esse cristal é ajuda na audição? Nezar Zorren, vai tomar no cu, mano. Ah, mano, não acredito nisso. Ele pede a enfermeira. Dá uma fragmentada nesse cristal e traz um bem pequenininho. Ok, ela vai até a estante correndo de novo. Ela pega os martelinhos assim, vocês ouvirem. Ela faz um monte de coisa. Ok, ela volta com uma pinça, tipo uma lasquinha dessa coisa verde assim. Ela entrega pro doutor correndo, ele olha assim, analisa. Ok, eu preciso que você fique parado, muito parado. Qual é o da cicatriz? Esse aqui, ó. Ok, ele segura. Fica bem parado, dá um teste. Não acredito, parado. Não acredito. Passou? Passei, passei, passei. Você segura firme assim, ele começa a enfiar essa pinça dentro do seu ouvido. E você sente o seu barulho... Você tá ouvindo de novo? Não acredito. Alô? Rapaziada, eu tô ouvindo de novo. Conseguiu? Mentira. Pra lidar com... Traumas. Traumas. Descobriu como matar a magistrada? Fala pra gente. Tem dois técnicos? Calma. Eu não vi, eu não vi o do outro. Deixa eu ver, calma aí. Cadê? É... Não, não. Comba... Hã? Especialista técnico. Médico de campo. E combatente aliquilador. Mas o Verício vai pegar especialista também? Ah, por favor. Venha, venha, venha. Mentira. Tem direito de uma vez por missão de tirar uma casa da bolsa, com certeza. Beleza. Mas achei que o Verício não fosse de ocultista, ele tava falando de pegar umas cacetadas de... De coisa. É... O meu é ocultista, eu vou de ocultista. Meio safado. O que aconteceu lá dentro, gente? Tava demorando. Tava demorando. Alguma coisa surda de manteiga. Meu monge é ocultista. Meio safado. Ele não vai ser os ocultistas dos juts, mas ele vai fazer uns juts com a mão aí. Igual o Prometi quer fazer. Eu chego no ouvido dele surdo e coloco minha boca assim e falo... Abobrinha. Abobrinha teu cu. Que isso? Ele tá ouvindo. Esse cara é incrível. Não, não, não. Mas não se deixem levar pelas coisas boas. Presta atenção. Toda vez que você ganha algo bom... Já vamos. Só um minuto. Não é educado. Fica na casa dos outros sem a pessoa ali. Vamos ficar na rua. Tá, você sai da casa do doutor? Sim. Deixa eu botar você de volta em Santo Berço. Ah, pera. Não, tá. Agora você está em Santo Berço. Você quer voltar pra casa do doutor? Gente, onde está o Ferreiro? Você quer voltar pra casa do doutor? Não, porque eu posso voltar. Onde está o Ferreiro? Agora vamos sair. Agora vamos sair de novo. Quase que xixi. Como se joga de ocultista graduado? Pegando muito ritual. Olhos, rouba o cristal pra nós. Por que vocês estão passando cristal em vocês? Vocês não falaram pra mim que tocaram naquela gosma lá? Então, eu peguei definhar com certeza. Definhar e espirais de perdição. Ahn... O que mais? E tela de ruído. Acho que esse é o meu meta. Ahn... Definhar, espirais de perdição e tela de ruído. Ah, mas legal, né? Nossa, essa casa é muito boa. Adoro ela. Você não mora aqui, não? Não mora, né? Não, não. É do meu pai, é do doutor. Entendi. Você mora aonde? Aqui na minha casinha. É, me mostra ela. Opa, tô indo aí. É, velocidade mortal eu vou ter que pegar depois, porque eu só consegui pegar um de segundo círculo, e tal de ruído no momento é mais prioridade. Depois vai ser velocidade mortal. Eu ainda vou pegar, talvez, polarização caótica, assalto fantasma, quem sabe se dá tempo. E daí o meu foco no terceiro círculo, se ver depois tem de next, vai ser a provocação instantânea. Quanto tirou? Normal? Normal, é 337. Não, 27. O Ferreiro, ele viu você aí se escondendo. A gente tá indo, viu? O doutor já saiu de casa, melhor a gente continuar vendo o resto do Santo Berço. Espero ele voltar se quiser conversar com ele mais. Ô, seu Ferreiro, deixa eu te falar, mano. Ele falou de uma caixa de pedra de fogo lá. Essa pedra verde, a ferro precisa da pedra de fogo, você mostra lá na sua casa rapidinho? Ele aponta pro candelabro que tá atrás de você. Essa é uma velas. Falei. Tá, pô, esse bagulho tá brilhando. Você vê que é esse candelabro que parece ser fogo, na verdade são quatro cristalizinhos vermelhos iluminando a mesa. Seu isso aí pra fazer sua espada? Sim, sim, eles lembram o calor que a gente precisa pra cozinhar. Ah, ou pra... Felp, sua ajudante de todos os outros personagens. Como assim? Não, eu só tô olhando aqui ao redor. Como você podia ter matado o personagem, Linomar? Fala pra mim. Você vai na estante, mexer na estante, você vê só alguns rabiscos de... Fala pra mim. Vários desenhos de anatômio humana bem rudimentar, com partes de músculo... Rapaziada, eu não sou o suporte. Eu sou o cultista, mas eu não sou o suporte. Eu não vou pegar a cicatrização. Eu vou debufar e eu vou cacetar todo mundo. Por que que o Arco tá escrito em português, então? É isso. Ah, eu perguntei mais porque é que é um furo, mas não perguntei, então. Não vale nada, tô tranquilo. Ah, né? Ritual de ritual hoje, você é foda, hein? Mas tem que passar no teste dela, né? Não, vai ser intuitivo. Você passava, mano? Então se matava, com certeza. Então se matava com certeza. Mas... Você podia evitar o ritual e daí se defender. Mas ela ia ser imune, praticamente. A gente tá saindo da casa do loutor agora. Desculpa, desculpa, senhor Ferreira. Tô indo. Perdoa. Isso não foi legal. Ih, isso é o tamanho do cara, tio. É! Você sai então e aí vocês voltam pra Santo Berço. E vamos dar uma pausa agora de 5 minutinhos pra pegar água aí no banheiro. E aí a gente continua... Pausa. Firmeza. Ok. Estamos de volta, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado a todos que se inscreveram com o seu Prime hoje. Muito obrigado pra poder comentar no chat. Se inscreveram com o seu Prime. E aí, o Thiago tá aproveitando a audição nova dele. Ele foi um dos passarinhos da floresta. Perfeito, a gente espera o Thiago voltar então. A gente pode voltar pro rolifúleo, Thiago. Ele foi dar uma olhadinha aqui nos passos. Ele tá falando com uma árvore. Ele tá desculando com a árvore. Vocês veem algo que eu saindo com a Liz e o Thiago de dentro da... É, feita pro metagame, sim. Como se não é muito arriscado? O que que não é muito arriscado? Você vê mais pessoas descendo aqui de cima, dessa grande casa com o telhado laranja, em direção ao bosque também. Tá tudo bem, Nenomar. Terão outras chances. Eu tava em frente depois de voltar a ouvir. Foi demais que a gente teve emoções. Você, Thiago, quando você foi olhar as árvores, você tava encantado com o som dos pássaros e... do vento da árvore mexendo agora com os dois ouvidos. E você percebeu, enquanto você tava olhando pra esses pássaros, que existiam pássaros ali que você nunca viu antes. Tem pássaros com quatro asas. Tem pássaros com um bico muito longo e azul. Passou voando alguns passarinhos, tipo, bem pequenos, assim, de tamanho de... Você achou que tinham insetos, mas você percebeu, mas passaram perto de você que eram todos passarinhos bem pequenos. São animais que você nunca viu antes. Caralho, Avatar, a lenda da água. Nunca vi esse passarinho. As árvores, vocês já perceberam que elas tinham cores diferentes, rosas, amarelas, são árvores, e todos os galhos são retorcidos. Alguns troncos, eles crescem em espiral. Ópa, aquele pássaro ali que tá parecendo jabutivado. Você já fez um monstro que reflete parte do dano pro atacante, mas o atacante tem poder passivo de refletir o dano. Tá, se essa parte do dano é tipo porcentagem e não valor fixo, então você vai diminuindo o dano até ele acabar, basicamente. Agora, se é um valor fixo de refletir x de dano, aí é difícil de você resolver. Ou o dano só se dissipa e se anula, que eu acho que é mais provável. É... e é isso, basicamente. Ou explode. Você tem que parar de gritar. Não, mas quem disse que eu vou atacar de perto? Você tá maluco. Cacetar, não vou dar soco na rapaziada. Mano, se eu sou ocultista, eu vou dar pau de ocultista, né, meu anjo? Agora a gente vai pra um lugar que eu acho que vocês vão gostar bastante. Ao menos é o lugar que a gente gosta bastante. Vamos todos pra taverna. E começa a subir em direção assim. Exatamente, sim, dá pra criar o avatar. Eu criei a ficha do enro. Você provavelmente vou passar bastante tempo lá, porque é lá que todo mundo come. Começa com 25%. É, ou um dos pontos principais da cidade. Bacana. Vamos então? Vocês estão caminhando, vocês estão caminhando em direção. Ah, um monte de pauladeiro, mas de ritual, né, pelo amor de Deus. Claro que temos cerveja. Como não vai ter cerveja? Você sabe por que tem tudo diferente, né, tudo que é diferente. Não vai ter alguma bebida diferenciada. Vou explodir meu monstro quando essa situação acontecer. É isso mesmo, ele volta e volta e volta e explode. Não, 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 vou cacetar na porrada não. Vou cacetar de ritualzinho, senhor. Vou cacetar de ritualzinho. É, eu vou cacetar do Letícia. Comer o cacetinho. É, do Letícia. Muito específico. Tá buquinha, tá buquinha. Tá buquinha, tá buquinha, tá buquinha. Você nunca viu? Vocês estão caminhando, vocês param pra aproveitar. Caminhando, tá. Caminhando, tá. Caminhando, tá. Caminhando, tá. Caminhando e cantando, é linda caminhando. É, eu sou uma de Venezuela. E algumas pessoas levando umas caixas assim, saindo em direção ao bosque. Todas pessoas sempre olham pra vocês assim, ó, bem-vindos a Santo Beersa, e continuam levando. Bem-vindos. E a porta, esse lugar é uma porta dupla, bem grande. Quando vocês chegam na frente, o senhor já sobe, e passa por baixo assim, entra. E vocês vêm dentro, um lugar bem espaçoso, com várias mesas redondas, cadeias, um balcão mais no canto. O gato de madeira é bem iluminado por aqueles mesos cristais que vocês viram na casa do doutor. Deixa eu puxar aqui. Vocês vêm no balcão, duas pessoas conversando, vocês vêm ainda algumas pessoas espalhadas por essa área. O lugar é bem agradável, tem várias janelinhas iluminadas também, iluminando o lugar. E vocês vêm lá atrás do balcão, tem um baixinho, um velho, um homem baixinho, meio gordinho, careca, meio que limpando algumas coisas. E na frente do balcão, vocês vêm outro homem muito grande, não tão grande, mas não importa. A melhor build pra matar a magistrada, é uma ótima pergunta. Ainda o mar enfrentou a magistrada, foi uma das lutas mais chatas que eu já mestrei, mas foi culpa minha. E eles parecem estar se divertindo e rindo juntos com o taverneiro no balcão. Do lado vocês vêm uma moça que tá levando umas bebidas pra esses dois caras, o cara e um rapaz mais jovem que tão conversando na mesa. E do outro lado vocês vêm aquele minerador, que vocês viram mais cedo na casa do doutor, conversando com um combatente que tenha mais de 40 de defesa. Por quê? Mano, o Celtic tem um negócio por bar, né? Ele botou um bar no sovaco preto, não, sovaco seco. E botou um bar no santo berço, não, sovaco demais. Tem um bar no labirinto, tem um bar no parasita das dimensões, tem um bar na tudo, né? Tudo é barna, tudo é taverna. Salve o Circle Box, como é que vai? E aí Gustavo, beleza? Diga, Boni. Precinto tretas. Basicamente ninguém ia me acertar, eu precisaria cair dentro pra meu algo só me atacar. Uou, e não vem ele, o Sub. Chegamos em santo berço. É isso mesmo, meu querido, muito obrigado pro seu Prime, mano. Perfeito. É, Telecu, pra usar o Kai dentro, as pessoas precisam falhar no seu teste, no caso, né? Quanto que seria o seu teste. Forte. Mas crítico é, né, crítico. Belezura, meu querido Gui, vai com Deus. Um beijo, obrigado pela companhia. É, tem um bar em Tenebris, com certeza. Então, se o seu acerto é bom, aí o crítico vem em segundo lugar. Ó o Badi lá, o Badi só mudando tudo. Vai calhar no dia da Pig? Bom demais, mano. Quatro dias, porra. É segundona, segundona, Jetsubs. É... You Like Water, você precisa pensar no seu acerto. Não tem como crítar sem acertar, tá bom? Se o seu acerto, você tem certeza que acerta a maioria dos monstros que você vai enfrentar, aí você pensa no crítico. Tela de ruído é muito forte. Quando você dá empurrão, ele olha para o Arthur assim. Ele faz, ele abre assim na métrica. Aí quando ele dá, ele vai segurar, apertar os ombros do Arthur, ele... Ele começa a apertar, ele começa a apertar o peitoral do Arthur assim. Quase 20 mais 20 como... Teste, é isso? Oi, eu tô filmando, tá tudo bem. Vai logo, vai logo, o que eu trabalho pra fazer? Mistiu seu lado, Jui. Qual que é o cutiça perfeito pra matar a magistrada? Fala pra nós. Ah, senhor. Senhor, é você agora, iria para o outro proceder. Ai, o que é isso? Não, eu vou fazer a mão, assim, não precisa. Tô tranquilo, valeu. Não, isso aqui é impensável, isso aqui. Enquanto eu te venho, você não vai usar isso daqui. Não, eu vou assim, que eu vou... Ele só vai fazer uma roupa. Caralho. Mas eu não vou vestir, então. Você vai fazer uma roupa. Você vai tirar as medidas, não vou vestir. Você vai resistir. Tá bom. César, isso é foto de educação, deixa ele. Eu acho que foto de educação é ele. Conhecer a gente agora, ele já fala uma roupa. Ele tira toda essa blusa, assim, ele olha pra você. É um pouco certo. É um pouco certo, assim. E aí ele vira pra Liz. E você, vem cá. Ele vai... Ele vira na diagonal. Ele começa a fazer muito mais medidas, assim, que ele fez os outros. Ah, voltinho, por favor. É, pra que você precisa disso? Ele começa... Ele... Ok, ok. Ok. Eu só... Eu só preciso... Eu só precisava fazer mais análise, tá tudo bem. Ah, mirador, caminheiro, ferreiro, ajudante. Eu vou encontrar vocês lá no bosque. Vocês... Mas era o crítico, rapaziada. Eu quero saber o doutoranormal. Deve ter botado aqui um lancinante. Crítico 4x. 3d8 de alguma coisa. Você só sente que a voz do doutoran é um pouco mais grávida que a doutoran é mais rasgada, assim. Ah, eu ouvi grávida. Eu vou sentar. Eu puxo a galera, senta. Vocês vão querer alguma coisa aqui na tabernas de ir pro bosque? Ah, purgatório é sacanagem, pô. O purgatório tomar de estrada é... Não é só matar ela, é humilhação, mano. É humilhação demais o purgatório. Aí vocês vêm a... A moça que tá com a bandeja, assim, e ela chega. Ah, pois não. Bem-vindo em Santo Berço. É... Mano, conseguiram fazer duas manteigas na manteiga lá. Tá bom. E ela vem passando aqui, ela passa por trás e ela entra nessa forte. Mano, purgatório é sacanagem. Eu quero falar com o cara que tá no balcão. Tá veneno ou o minerador? Tá veneno, tá veneno. Você tá falando da cozinheira? Quanto? Diga, né? Quanto custa a cerveja? Não tem preço, você tá em Santo Berço? Tá achando que aqui a gente paga pelas coisas? Você quer a cerveja? Bravo! Ele faz o som, se cobrou o caminhão. Tá lá! É de classe! Eu levanto da minha cadeira e vou até o Jorio. Ele é de menor, seu tá veneno. Deixa não. De menor. O que que é de menor? É de menor. É de menor, sim. Olha a cara do espirralho, rapaz. Dá pra ele não. Você tem gatinho, pode tomar cerveja, não. Eu tô gole. Pra matar uma relíquia não tem o que humilhar, não. Pra matar a relíquia, pô, você tá maluco. Joey, ué, essa é a melhor coisa que você já bebeu em toda a sua vida. Ela é muito gostosa. É tipo, você tomou assim, você não gosta muito de cerveja, você não gosta de tomar álcool, é muito bom. É tipo uma coisa que você não consegue comparar ao resto de qualquer coisa que você tomou. É muito bom. Você sabe que você acabou de tomar o... Se cinco chefes de cozinha tivesse juntado pra fazer um copo de cerveja pra você tomar, era isso que saiu. Os melhores não. É muito da hora, essa cerveja. Só tomou um pouquinho de ver. Joey? Alô? Joey? Please? Não sabia onde ela tava? Ahn... Ela é essa pequinha, hein? Ela é essa pequinha. Nossa, quando chegar a manteiga na manteiga. Experimenta. Vim sem pai, experimenta. Eu pego da mão do Joey e eu viro pro chão. Não! Que isso? Ei, como assim? Que isso? Que foda a respeito, mano. Ah, ela tem coisa aqui que você quer fazer o tal. Que isso? Ela tem esse problema, desculpa. Eu limpo. Eu passo lá dele pra você, viu? Eu quero pegar o rosto do Joey e olhar nos olhos dele, ver se ele tá normal. Isso foi muita falta. Deixa eu pegar um paninho, cara. Deixa eu pegar o paninho. É, vamos passar o paninho aí. Ele pega o paninho que ele tava segurando e o outro veneiro começa a dar a volta, assim. Dá para a essência, dá para a essência. Não, não. Que isso? Ele começa a limpar o chão. O Zona. Ela tem espaço, mano. É muito, muito bom. Joey, para! Você tem que parar. É um ruim, isso vai acontecer com a gente se você continuar fazendo isso. O Ferreiro olha pra vocês. Ah, a gente tá aqui. A gente não é monstro. Você tá assustado com o Santo Beiro, se ele bota a mão em você, você fica bem, é muito forte. A mão dele tá na sua cabeça, assim. Um pacto com o diabo? Cara, você chega pro diabo e fala, eu quero um pacto. Aí ele vai falar, quem é você? Aí você fala, sou eu. Aí ele fala, ah, eu quem? Aí ele fala, teu cu. Aí ele fala, você é forte demais, você precisa de um pacto agora. Um chá de colher pros players. Pra um deles virar relíquia de energia pra ajudar. Com certeza. E pensando como que eles vão lutar com o Deus da Morte sem combar. Homem brilhos, né, mano? Homem brilhos. Tem algum lugar o que eu tenho com um pacto? Mano, tá na shopping pacto com o diabo. Deus da Morte ficou muito mais forte? Sim. Com certeza. Ô, seu Ferreiro, deixa eu falar. Depois você pede desculpa lá pro porteiro, porque a rapaziada aqui é a gente fina mesmo, hein, mano? Com certeza. Seguindo o que trás deles, já deixa um pouco preparado, explica um pouco sobre a cidade pra não ter todo esse espanto e não ter cenas como essa. Relaxa, pode deixar o que eles precisarem de ajuda até o que vocês não sabem que vocês precisarem de ajudar. Por isso o minerador, ele fala, mas qual que é dessa coisa aí, né? Vocês acharem sozinho com mapa, tô curioso com essa daí, né? Ninguém chegou em São Tomêncio por acidente. Ninguém falou por acidente, senhor. A gente falou que a gente já seguiu a trilha e chegou. Exatamente, é isso que eu tô querendo saber, tô curioso. Tudo levou a gente aqui, não tem tanto segredo, não tem mais falar agora. Tudo o quê? A gente foi por um dos amigos. Bom, a gente não encontrou eles lá fora. Existe alguma lenda que diz, ou alguma profecia, o que acontece quando as pessoas encontram o centro do labirinto? A única profecia que a gente tem é que, não é profecia, é só a história que a gente encontra quando as crianças, é que tem os cinco guardiões que foram os outros que chegaram e eles estão lá dentro. Mas fazendo o quê? A gente falou, vai lá e descobre. Ainda tem Tower Defense? Como assim, mano? Então vamos pro hotel, né? Vocês não estão com fome? Não, que arena é escutar de defense. Eu quero comer manteiga. Tá maluco, o Máscara da Seita e o Pacto do Diabo, como assim, mano? O que mais você quer? Exatamente. Gente, acho que o Tower Defense não era pra eles terem explodido o posto. 50 layers, caralho. Dá-lhe trabalho, hein, pô. Então eu achei que era isso. O Servit que falou que era pra fazer Tower Defense. Pô, ele gosta de Tower Defense, mano. Toda vez que ele coloca essa mecânica da Tower Defense, nunca acontece Tower Defense. Se a gente quiser voltar lá pra nossa casa e depois vem aqui amanhã de novo trocar ainda com vocês, vai a gente ficar nesse hotel daí? O que vocês preferirem, se estão livres pra isso, se vocês quiserem. Mas a gente também tem um vídeo confortável que vocês qualificarem. O que é melhor é melhor receber vocês. É, mas tá tranquilo. É, mas tá tranquilo. É, pertinho, mas pertinho ali, 25 minutos, pegar a rodovia lá, pegar a T3, ver a esquerda, me calmo. Tranquilo. Eu só gostaria de conversar com a fazendeira antes sobre o símbolo, se possível. Pelo Zuno, meu querido Gustavo. Se prepare-se. Como é que tá... Então, meu querido Lindomar, deflagração de energia é completa a ação. E você precisa de muito P pra gastar por turno pra fazer esse combo. Mas sim, você teria que usar a Cinerária Verdadeira. Deflagração de energia, você gastaria uma ação completa. Aí, sub-temporal e crânio, você teria uma segunda ação completa. Considando que o seu DT fosse alto e ele não passasse, você causaria 1.200 de dano em uma ação. Você conseguiria matar num segundo turno se ele não te matasse. Mas o que eu quero dizer é, você precisa de coisas que te dão uma segunda ação completa. Não uma segunda ação padrão. Então, se você tem um crânio e você tem uma velocidade mortal, rola. Sub-temporal e crânio também rola. É, sub-temporal e velocidade mortal rola também. Mas aí vai cair a sua segunda coisa, que é o quanto de P você tá gastando. Deflagração de energia no mínimo é 10, se você não quiser matar seus amigos é 15. Então, pra usar duas vezes, você precisa no mínimo 30. Se você vai gastar o crânio, não sei se é mais P, sur-temporal também é mais P. É isso. Velocidade mortal você teria que ter usado em outro momento. Tá, então só pra fazer esse combo sem gastar nada... Sem falar a velocidade mortal com o crânio que tem em torno de uns 31p pra gastar. Já era! Desmuta, desmuta, desmuta! Se não mais, né? 31 a 36, dependendo do que você for usar. Eu quero usar um pequeno. Você encontra ele, você sente que é bem quente, mas ele não vai queimar. Aí você pega, é como se você estivesse pegando um LED que tá acesa há muito tempo e ele tá bem quentinho assim. Se você for com a primeira coisa que você quer queimar só não, você sente que ele é só um cristãozinho que demite o calor bem forte pro tamanho dele. E ele demite bastante luz, só não fica bem vermelho. Tá, ok. Eu jogo no meio dos outros e... Quando você joga assim, dá uma explosão de luz pro um passo no outro. Tá. É, eu quero andar até o Ferreiro pra falar com ele. O Ferreiro tá ajudando a garçonete que tá terminando de jogar umas coisas. O Thiago roubou meu lugar, mano. Ah, foi pra feira, foi da cadeira. Basicamente, pega um mapa grande pra caralho e faz os players enfrentarem hordas. Porra, bem legal esse, mano. A gente tá... A gente pensou já umas ideias pro PVP. A gente tá agora fazendo brainstorming pro PVE. Então, essa vai ser uma dessas, basicamente. O Ferreiro tá ajudando a garçonete assim, ajudando umas coisas ali, ó. No caso, tower defense de arena. Eu vou falar, vou falar. Me engança do berço. E ela vai, ela vai saindo. Ferreiro. Como que eu me torno um nível ser relíquia paranormal só com os meus poderes? É, eu acho que você tem que ter pelo menos uns 4 mil anos de espera, é isso mesmo. Olha a postura! Próxima semana na arena, é... Talvez, mano. Só que não vai ser 99. Eu acho que a gente vai começar com a arena de boa, pra testar algumas mecânicas. E vai fazer... Acho que um... Um protótipo de arena PVP. De que tem algo a ver com o demônio, ou eu não sei exatamente qual é a religião de vocês. Mas, eu asseguro a vocês. A gente... É só... Hidratação. E a gente só vive aqui. É, desculpa a pergunta. Eu não sei se você pode responder, mas... De onde você veio, antes de vir pra cá? Eu era de Carpazinha. Ah, legal. Você tinha algum trabalho lá? Eu trabalhava com metalúrgica e... Cuidava de... Ferramentas. Acho que é por isso, inclusive, que a peregrina me escolheu. Só precisava de alguém... Peregrina. Qual é a relíquia a criatura mais forte? Cara, eu acho que é o deus da morte. Todos os outros bichos, eles são bem evitáveis, em termos de o que ele faz, sabe? O deus da morte é o mais filho da puta, creio eu. Mas depende. Eu mestrei todos. A magistrada é muito fácil de você evitar. O deus da morte nem tanto. Deus da morte precisa combar pra você não ser pego por ele, basicamente. O que mais? O diabo... Eu não mestrei ele sumonando uma aniquilação. Talvez, se eu tivesse feito isso, eu acharia o diabo o ser mais forte. Porque você daí teria que enfrentar uma aniquilação e o diabo juntos. Se você quiser apelar com o diabo de fato, você daria... Pra mestrar dois monstros, que é a aniquilação do mundo e o diabo juntos. Aí, isso eu acho que se torna o bicho mais mortal de todos. Agora, só a relíquia, eu acho que é o deus da morte. Eu acho que é o deus da morte. 20 zumbis de sangue e o diabo contra... Mano, assim... Nex 99, o zumbi de sangue não faz nada. Ele nem te acerta e você mata ele e não tapa. Tá bom? Eu fiz... Quando eu mestrei o diabo, eu fiz ele sumonar o carente. Mano, o carente nem encostou em Nex 99. E olha que o carente não é fraco, ele é 300 e pouco. Tá? Se você tiver 20 zumbis de sangue, ele só vai ocupar um espaço ali no battle map. E é isso. Você teria que sumonar literalmente a aniquilação e botar o diabo agindo junto. Eu fiz com que o diabo não agisse enquanto eles tinham o bicho sumonado, porque o diabo é meio arrogante. Mas se você quiser realmente, assim, matar os seus players, coloca o diabo e sumona uma aniquilação e mestra os dois juntos. Aí, meu amigo. Olha isso. Sobra um pouquinho aqui. É... Estava gostosa? Demais. Então eu aceito um pouco, aí eu pego e eu provo. Você... Você pega um pouquinho, assim, e é muito gostoso. É uma das melhores coisas que você já provou. Parece que os melhores chefes de todos os pontos do mundo se juntaram pra fazer esse prato, especialmente pra você, ele é bem gostoso mesmo. Não é, tipo... Não é, tipo... É tóxico demais, velho. Tóxico pra caceta. É isso. Não é isso que você quer ir pra piscar já, não, porra? É? Você fez... E aí, me gostou? Pergunta, olhando pra você, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu adorei. Tem, tem um limite. Tem até 400 DVD por cena, se não me engano. Não é estranhamente gostoso. Não é, é só gostoso. É só muito gostoso. No caso, somado, total. Se a aniquilação morrer, ele não pode sumonar outra. Não sei por outra cena. É isso. A não ser que você for por cena, é por dia. Aí, você pode ser muito tóxico, fugir com o diabo, fazer começar uma segunda cena e sumonar uma segunda aniquilação. Aí, mano, meu anjo. O saquinho, o saquinho é super pequenininho, mas tem uns 3, 4 bichinhos dentro. Deixa eu levar pra viagem aí, então, por favor. Ele coloca a mesa na frente do Cedra, assim. Eu pego pra levar pra viagem, sacola. Pera aí. Não, vai, Tiago. E aí? Vamos pra fazenda, Tom. Eu tô curioso, minha cidade tá atacando aqui. Eu quero ver as coisas já. Ferreiro, ferreiro. Pois não? A menina experimentou manteiga na manteiga e adorou. Você gostou? É, meu querido, tava incrível. É uma vez que você fizer, né? É isso aí. É muito bom, realmente. Eu esperava. Eu falei. Você fez isso mentira, mano. Meu Deus. Não, aí é tóxico demais, né, mano? Confitrião é o mais fraco. Ele é o mais divertido que eu achei. Se ele é o mais fraco, eu acho que ele é. Ele não tem a habilidade de família, mano. Eu achei muito merda. Eu achava que eu ia explodir pra caralho com ele. Ele não tem. Ele não explode. Correu e voltou. Quase foi TPK. Nossa senhora. Acelerado, meu querido. Leia o título aí. Segredo da Floresta 2X. Pois é, ele não tem herança de família. Eu fiquei muito triste por isso. A magistrada, ela é mais calterável. A magistrada não acha que ela é mais fraca. Sete criaturas, VD 300. Não, aí ele leu errado na habilidade. Mas os bichos não se desfazem? Ah, legal. E cada um deles carrega alguma coisa específica? Carrega, sei lá, algo que possa diferenciar cada um? Vocês conseguem diferenciar as estadas masculinas e as femininas? Não, mas calma aí. Se você botar os dois seres lá, VD 200, e você sair com o diabo e voltar com o diabo, ainda é a mesma cena. Porque assim, o tempo ele não se dilata dentro e fora da cena. Certo? O diabo sair de cena não quer dizer que a cena deixou de acontecer. Eles teriam que matar aquele bicho, os 200 lá, aí voltar, e daí ele começa a outra. Não daria pra, tipo, summonar o bicho, sair da cena com o diabo, enquanto eles estão batalhando, voltar com o diabo, e daí sumona mais, aí não dá. Pode colocar ele pra entrar, ou pra ver quanto tempo ele volta, se ele for demorar demais, a gente não vai, a gente para pra ele não ir, né? Ele pode ficar lá dentro o tempo que quiser, ele pode sair quando quiser. Lamento! Nesse sentido, mas é até o momento. Pois é, eu com certeza faria o homebill de geranças para mim. Você só vê um corredor reto, assim, com duas cercas vivas que vão reto, e aí elas fazem uma curva pra dois lados, e você não vê mais nada, e aí tem muita névoa lá dentro. Você quer alguma coisa diferente? Você quer que eu vá lá? É porque, tipo, as cenas, elas são um recorte de tempo, né? Se você tem um tempo de cena acontecendo aqui, se um cara saiu da cena, você tem que primeiro terminar essa cena pra daí fazer todo mundo agir, certo. Ou age por tudo lá, não é que ele saiu da cena que o tempo tá passando mais rápido ou mais devagar pra ir lá. Então quem entra, deixa o resultado aqui, quem não entrou, muda. Vamos botar. Ok. Vocês então entram, os três, no labirinto infinito, e vocês se veem, vocês fazem a primeira curva, e vocês veem que a curva, o corredor vai indo, e vai fazer uma forma circular, e aí tem duas entradas pra dois lados, aí tem mais lá na frente, mais duas entradas pra dois lados, e uma parede. Gente, o meu pai sempre me falou que se eu me perder dentro de labirinto, é só ficar seguindo a parede da direita, e sem vontade, eu acho meio a saída. É, funciona, funciona aqui também, só que aqui é muito mais fácil, na verdade, mas é com vocês, vocês querem continuar? Vocês querem que eu siga, e vocês me seguem, alguém quer ir na frente? Ah, eu vou seguir aqui, ah, eu acho melhor, eu guio. Ok, ah, o que é a gente pegando na frente? Ah, peraí, todo mundo muta menos ajudante. Peraí, deixa eu só agirar uma coisa. Ah, ok. Tá, todo mundo mutou, aqui não mutou. Ah, ele não muta, mas ele não tá escutando. Tá, eu vou, peraí, vou só botar ele, só pra ter certeza. Eu queria muito saber o que, o que que ele fez, o que que ele falou. É, se o mestre quiser ganhar, ele ganha, mas depende, tem vezes, é que o mestre tem a ficha de todo mundo, ele pode fazer um puta metagamezão, se ele quiser. Entende? Então, da mesma forma que os jogadores tem que justificar os seus ataques, o mestre também tem. Por exemplo, tem muito tanque apanhando pouco, e os ataques da relíquia não tá funcionando contra o tanque. Ele não vai ficar macetando o tanque até o final da parada, a relíquia é inteligente, então ele vai bater em outra pessoa, então ele pode muito bem macetar o cultista à vontade. Isso, mas depois de testar, é óbvio, ele não pode dizer, tipo, nossa, que o cultista tinha de merda, eu estou vendo aqui na sua ficha que você tem dois de defesa, eu vou te macetar. É, aí não, né? Ele entra, ele vai mais o caminho pra esquerda, e essa aí é toda a vida, parece ser bem circular, então ele vai entrando, volta pra esquerda, volta pra direita, vai... Ele vai fazendo várias curvas, vocês já se perderam, quer dizer, dá uma inteligência, vocês dois. É, o lâmina paranormal, fácil de matar. Nossa, já é esse tempo. O Thiago, ele consegue manter uma memória boa de um caminho que vocês vieram, talvez você consiga voltar pra onde você veio, por esse caminho, vocês fizeram muitas curvas, mas a partir de onde você começa a se perder. A gente passou muito tempo ali, né? Foi? A gente passou muito tempo andando no labirinho. Isso, é, o tempo quanto é que você quis ficar andando no labirinho? Bom, eu caminhei, sei lá, 20 minutos, talvez. Aí depende também dos dois que estão comigo, de estar comigo no todo esse tempo. É, sim, eu não consigo ver 20 minutos, é isso que eu quero dizer. 20, pera, mano, eu não consigo ver de jeito nenhum o que está falando, meu fone morreu, deixa eu ver se funciona. Alô? Alô? Mano, o que é acontecendo com esse fone? Tudo bem? Mas é, mas é só o Felps. Se o diabo fazer um teatro, fazer os players ficarem com medo de quem ele vai atacar, hum... Alô? Alô, Nex 99 é difícil ficar com medo de relíquia, tá bom? Olha aqui, informação relevante, eu consegui tirar uma extrema inteligência? Você só conseguia lembrar, lembrar mais ou menos o caminho que vocês estavam seguindo, mas uma hora você se perdeu porque ele andou por muito tempo. E aí, o tempo que vocês fizeram, tipo, uma hora você percebe que ele está andando, andando, e você não chega em um lugar nenhum. Uma hora você, uma hora, Thiago, você percebe que ele devia... Qual técnica pra escolher qual player atacar? Cara, eu vou pelo RP, eu justifico. Se for um bicho burro, é o que representa mais ameaça pra ele, que tá causando mais dor nele. Se for um bicho com uma leve... Uh, beleza, Elzy. Vai com Deus, muito obrigado pela companhia. Não, nos vemos. É, por aí. Se for um bicho com mais inteligência, daí ele pode querer bolar um outro plano, ele pode querer fugir, sabe? Por exemplo, geralmente animais, animais eles não montam até a morte. Ele vai lá atacar, é agressivo de cara da 4, às vezes pra defesa, às vezes pra comida, mas se ele apanhar ele foge. Entendi. Não, eu tava querendo seguir a direita aqui, seguir a parede da direita pra gente chegar no lugar novo. Se a gente seguir a direita, você vai chegar no lugar novo. Mas por a gente seguir, a gente já tava meio seguindo a direita, a gente caía em lugares que... A gente já passou, só que tava diferente, entendeu? Entendi. Tava diferente o labirinto o tempo todo. Vocês dois tão bem? Eu tô bem. Eu tô ótimo. Você tá bem? Ué, que vocês tão falando toda hora em seguir a parede direita. Não, é porque se você segurar a parede pela direita e seguir a parede na direita, você sempre acha que não é novo no labirinto. Essa de labirinto com a parede na direita, só que isso aqui é muito diferente, não é que não funciona. Essa porra de labirinto é muito doido, eu quero ir embora, vamos meter o pé, pelo amor de Deus, não chegar no lugar nenhum. Bora sair, galera tá esperando a gente, tá sei lá fazendo o que. Então aí eu vou virar, voltar, a gente dá 70 graus, a gente volta, e na primeira curva direita, já tem a saída do labirinto. Isso, quando vocês decidem voltar, vocês vão pra trás e voltam pela primeira curva. Vocês tão mandando há muito tempo, vocês definitivamente não estavam na saída. E quando vocês viram as costas, vocês viram a primeira porta, vocês tão vendo lá no final, a Liz, o Cesar e o Ferreiro esperando vocês. Onde vai? Jovem, o Arthur. Meu Deus. Hã? Ele tá batendo louco? O que que é? Eu acho que não. O mundo em que você pode parar o tempo em alguns segundos e todos os danos nesse intervalo são um dano só. Tem um ritual pra isso, né? Não, eu quero conversar com um ajudante. Ah, tá, 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 você quer falar aqui. Pode, alô, pode. Vocês vêm, só pra você ver, vocês tão vendo o caminho de fora. Calvo de conhecimento ainda hoje? Eu acho que não, hoje eu tô com o tempo um pouquinho mais apertado. E o Ferreiro tava só... Vamos ver quanto tempo eles vão ficar aí dentro. Eles ficaram, tipo, passaram mais ou menos uns 10 minutos assim. Inclusive, peraí, deixa eu ficar dizendo uma parada aqui. Eles tão voltando, os três? Cala, eles ali, ó. Oi? Os três tão voltando. Aham. Ah lá, acho que eles tão voltando lá, ó. Caralho, demorou pra cacete. Ajudante, quando a gente chegou aqui no centro de vez, a gente notou que o porteiro tinha uma audição muito boa. Você também tem? Não tira que é às oito. Não sei, eu acho que é muito legal. É às oito, rapaziada. Você escuta de muito longe? Por que que é a pergunta? E aí, a gente vai caminhando. Ok, vocês vêm então, eles saem do labirinto e encontram o resto do grupo. E aí, e aí? Demorou pra cacete. Demoraram, hein? Demoraram, fica rapidinho, mano. Nós ficavam duas horas lá. Ficavam duas horas. Sem querer puxitar aí, maluquia. Eu vou fazer uma pausa extra, porque eu preciso consertar esse meu fone, que eu não tô com muito baixinho. Eu não tô com muito baixinho, não sei o que vocês tão falando. Então, eu vou fazer uma pausa, dois minutinhos só pra consertar esse áudio que não sei o que tá acontecendo. E aí, a gente volta, tá? É só erro técnico aqui. Eu volto em dois, três minutinhos de intervalo, só pra consertar isso aqui que não sei o que tá acontecendo. Tá bom? Segura aí. Ok, eu fiz umas mudanças de inteligência aqui. Acho que deve estar tudo de acordo de qualquer jeito. Vamos ver. Alô, 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 tudo certo? Alô, alô. A gente tava conversando. Como é que tá aí? Não, eu consigo ouvir vocês agora, eu vou ter vocês na caixa de som. Então, vocês não vão mais conseguir ouvir a música. Não tá assistindo, mas aí como é que você tá vendo a live? Eu não sei o que eu quero ler hoje, então. Eu não sei exatamente o que que causou isso. Eu não sei qual foi o programa do fone, mas agora a gente tá normal. Cara, é difícil você fazer um homebrew balanceado, mas... Porque você tem que testar, e a arena justamente serve pra isso, né? Pra você aprender e tal. Pode escolher uma dúvida, quando o player chega em 99, tem alguma narração do porquê ele não pode transcender? Tem, tá escrito em um livro, inclusive. Só pra você... O único jeito que você transcender a 100% é por meios especiais. É fisicamente impossível. Ainda existe 1% de realidade dentro de você, Mesmo que você seja exposto pra caralho pro outro lado. Aí, existe alguns meios Que fazem você, tipo, largar esse 1% de realidade Que um deles é a desconjuração que o Kian fez. Tá escrito no livro isso, tá? Live de 4 horas reduzida a 1, mano. Foi mal, mano. Mas tá 2 horas já. Caramba, como é que vocês quiserem sair, vocês viram as costas e saem. É fácil sair. Caramba, que homebrew é esse, pô. Defesa natural 15, qualquer tipo de desvantagem em combate. Meu Deus, o que negócio é esse. Mas o que a gente acredita é que eles provavelmente entraram, ficaram dentro do labirinto tentando achar o meio, E eles só saíram durante a noite, quando não tinha mais ninguém na rua. Mas a noite atacam os bichos? Exatamente. Deixa eu, deixa pra você entender. Então você entra no labirinto, você anda, 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 E aí quando você vira pra trás, a saída, a mesma entrada que você vê, tá ali ainda. Exatamente. Quando você sai daqui, você continua com a sua pele, com a pele dessa cor acesentada e essas faixas no rosto, porque senão é um... A gente era só usar a hacha, por conta do potencial explosivo dela. É. É. Eu não vi ninguém brilhar ainda com ataques físicos, a não ser aniquiladores, se não me engano. Ela sai de dentro com tudo na sua direção, quando se fosse um vento, ela paga o seu fogo, e o ferreiro... O que você fez? Não! E a névoa começa a expandir por toda a cidade. Começa a vir névoa, e a névoa começa a sair por toda a cidade. E agora eu vou fazer um bagulinho rapidinho. Pera aí, pera aí. O que que ela fez? Ela sai de dentro com tudo na sua direção, quando se fosse um vento, faz isso... Mas deixa os que ela acedam uns 5 segundos assim na porta do labirinto. Você deixou os que ela acedam na porta do labirinto? Um pouquinho só. Quando você faz isso, você vê de dentro da minha vida, a névoa... Ela sai de dentro com tudo na sua direção, quando se fosse um vento, ela paga o seu fogo, e o ferreiro... O que você fez? Não! E a névoa começa a expandir por toda a cidade. Começa a vir névoa, e a névoa começa a sair por toda a cidade. E agora eu vou fazer um bagulhinho rapidinho. Tiago, eu só quero acender o seu carrinho. Eu vou deixar todos vocês como voltados aqui. Todos vocês agora voltados assim. Como é que ele vai acender o fogo? Mas ele não tinha culpa, ele tava só com a minha jogada. Eu só quero acender o seu carrinho. Eu só quero acender o seu carrinho. Eu só quero acender o seu carrinho. Vocês veem que a cidade inteira fica completamente coberta em neblina. E vocês estão no meio dessa neblina. E o ferreiro... O que você fez? Por que você... Eu falei que a cidade não gostava de fogo? Eu seguro na risa, não é, Tur. Não usa fogo aqui. Como é que essa de você dá? Mas o fonteiro falou que podia fumar, então ela... Você trouxe da mãe que cê do demais. E ele... Vão, se você quer ir pra fazer, e agora? E ele começa a subir rápido assim. Isso parece, é verdade. Vem, César, vem junto. Eu tô subindo, mas eu falo que eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar pro trabalho, arrumar, terminar de arrumar umas coisas. Ajuda a determinar de arrumar as coisas e ajuda o pessoal do... Por que você fez isso? E ele aponta pra pegar as armas de vocês. Quando a gente começa ele, ele volta correndo pra... É, eu vou ter. Acho que eles destruíram lá com o porteiro, viu, senhor? Tem que dar uma olhada aí. É, o porteiro falou que a gente podia fumar. Você pode fumar, mas eu assine com fogo! É, eu acho que é bem roubado, inclusive, porque ela pode ser usada na questão do operário lá, né? Ou com a própria produção de... Pega os porcos, pega os porcos, pega os porcos! E eles pegam, eles começam a empurrar os porcos assim, e as vacas. Porco. Um deles vai tipo, puxando as galinhas assim, levando pra dentro dos lugares que eles guardam os animais. E o ferreiro correndo. A gente precisa ajudar aí, não é cedo, não. A noite é melhor pra que eu chego tão cedo. E eles começam, vocês vêm tipo, muitas pessoas da fazenda assim, eles estão todos despreparados pra esse momento. Eu... Senhor, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra ajudar? Sim, vim ajuda a pegar os animais e colocar na dedo das fazendas rápido. Ok, eu quero fazer isso então, mestre. Vocês ouvem, agora, vindo lá do outro lado da cidade onde vocês vieram, naquela torre... É, então, é mais fácil de justificar, né? A galera muito pega rifle, coisa lá, e justifica que é caçador, e não sei o que. Uma silhueta que parece ser um cachorro, mas bem grande, vindo da direção de uma das casas. E vem, muito rápido na direção de vocês. E quando a gente chega perto, a névoa tava só pra chegar. Que cachorro é esse? Um cachorro todo preto, com o rosto dele, parece uma cavia com olhos vermelhos. Que cachorro é esse? Eu pego minha paca, opa. Ah, meu Deus! Ele vem correndo. Agora tu não vai lançar a iniciativa pra mim, por favor. Eu já lancei. Tirei extremo. Puta, eu também tirei extremo. Puta merda! Não é esse? O querido. Ah, deixa eu tirar tudo. Ok, tá bom. Rapaz, o meu ouvido deu dado bom. Eu tirei quatro, a gente pode quase fazer um. Ele, o querido. Não, eu tiro normal. Não, eu tiro normal também. Só o tio, tiro bom. Tá, então, as outras pessoas tiraram o extremo, me digam a ordem de destreza de vocês. Ele tem mais que eu. Arthur, Thiago. Tá. Vamos ver o danão do Ferreiro. Mas ele vai falar quanto que deu dano? Ok. Você vem chegando rapidamente e ele passa pelo lado do Ferreiro e parece pular direto na direção do Joey. Ele é bem grande, quase o tamanho de vocês. E quando ele tá passando, ele pula pra molher o Joey. O Ferreiro... Calma. Tá. O Ferreiro segura ele com uma das mãos assim. Segura ele pela cabeça e ele volta com o corpo pra trás. Ele tá sendo segurado pela cabeça e ele tenta esmagar. o cano com a outra mão enorme dele. Então deixa eu dar o dano do soco do Ferreiro aqui. Porque são 7 de 10. 7 de 10. Ah, tá. Muito tempo. Pressão, velho. O gangue. Calma aí, eu preciso desse, desse e desse. Não, tem um saco de dano dele. 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 Ele tá com todos os dados que ele tem. Caralho. Ele pegou esse cachorro enorme que tava vindo na direção do Joey. Ele abriu a boca pra abocanhar. O Joey, o Ferreiro pega ele e esmaga. Ele vira com a sua preta e some na névoa. E o Ferreiro, você não deveria ter feito isso. Agora você vai vir pra trás de vocês. E nessa hora, vocês veem mais outros dois desses, iguais a esse, vindo na distância. Espera aí. Caralho. Você está entre o lobo e o cavalo, parece o dono de um livro. Olha o cavalo. 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 Aí tem eu, parece que as dores de cabeça pro menos. Essa artista que em vez de receber uma profecia falada, desenha ela. Como assim? Você vê então o Arthur. Abra a mochila dele e puxa um monte de churiquinho de metal assim. E ajeita no braço dele, mexe apoiando o braço dele. Agora é o Thiago. Ô, seu Ferreiro, você tem alguma arma pra usar? E que seu netinho vai foder tudo, irmão. Você não devia ter feito isso? Você tem uma espadinha aí? Qualquer coisa? Um paquinho? Já era, já era. Essa é rodada. Essa é rodada mesmo. Troca daí com ele. Tá, você pegou a arma na mão? Eu peguei, velho. Tô com a arma na mão que eu falo isso. A arma na mão não é, pô. Tá vendo entre a cruz e a porta, parece que não é vocês. Agora é uma mulher loira bem alta, que tava logo atrás do Ferreiro. É a Mula Sem Cabeça de Morte. E todos os animais já tão me pintando assim, quando esses bichos começam a aparecer. Agora é o Joey. É, eu saco minhas duas afeiras. Ok, essa é só rodada. Agora é o Cesar. O que que tem nessa casinha aqui do lado? É uma casa de uma pessoa que mora e ela fechou assim, que tá toda fechada. As pessoas que vocês olham ao redor, tá rolando muita coisa na cidade. Mas vocês estão focadas na batalha. As pessoas estão correndo, buscando coisas. Vocês ouvem, tipo, bastante gente dos bosses, assim, as pessoas se espalhando na cidade, entrando em suas casas e trazendo as coisas pra dentro da casa. Essa casa tá fechada, tá fechada, todas fechadas. Ela é grande? É, o lance de agarrar é tenso, né? Você não vai bater. Mr. Joey, muito obrigado pelo seu pai, meu querido. Aê, muito mais, mano. Mas é isso aí. A arma de duas mãos tem essa desvantagem. Você está entre sua cadeira e seu microfone, parece o nome do livro. É verdade. É o que eu estou agora. Tá, eu vou ficar junto com a vaca, vou me conter. Você fica lá nessa vaca enorme, ela é tipo muito maior que você. Eu tenho a cabecinha pequenininha assim. Vou ficar junto com a vaca, a melhor coisa. Você desenha com a língua pra fora, como assim? Como assim? Hidrata-se. Vamos embora. O gosto da felicidade. Felicidade. Ele tenta agarrar os golpes, é rápido demais, passa direto e pula em cima do Joey, enquanto o outro está vindo na direção do Thiago. Joey, eu quero contra-atacar o esquivar. Contra... Contra-stacar. É, eu quero brigar. Contra-star. Ah, deu bom. Você deu contra-ataque, bom? É, pode atacar. Eu quero dar uma porrada na cara dele. Tá. Eu quero dar uma porrada. É, 1d3 mais 1, né? 1d3 mais 1, é. Quero contrastar. Ok, eu tirei 1 no dado, então 2 de dano total, né? Ok. Esse bicho vem pra... Ele abre a boca pra você ver esse formato estranho na cara dele. Pois é, se o Lirio tivesse uma hacha, com certeza. O lobo foi mutado, ele tem uns tentaclos saindo de trás dele. E ele vai te morder e você não soca o passo que ele acabou de pegar. E ele cai no chão e vira pra você de novo. Enquanto o outro vai atacar o Thiago agora. Enquanto o atacar o esquivar. Tá falando mutado. Tá mutado. Vai contra-atacar o... Roloqueiro mesmo? Mutado! Tá bom, tá isso? Biga. Ah, então eu vou esquivar mesmo da estrela, né? Aham. E se vai embaixo, é o que tá... Extremo, extremo. Você estiver extremo? O lobo é muita cagada, velho. O lobo pula na sua direção e você só passa, ele passa direto. E quando ele passa direto pra você, você vê que nesse vãozinho da casa, uma parte da névoa tá um pouco diferente das outras. Você falou um dos problemas, viu? Mas a névoa tem um lugar específico dela que parece ter um formato que tá se mexendo na sua direção. Gente, tem alguma coisa vindo ali. Vou meter o pé. Como que eles tiravam mais que 58 na sete sem usar debuff? Cara, acho que eles tinham um aniquilador, se não me engano. O ferreiro vira pra esse bicho que tava atacando o Joey e tenta segurar ele mais uma vez pra dar uma porradona. Tá, ele acerta a porrada. Qual que foi a pergunta do inútil? Ele vira pra uma porradona e ele esmaga a cabeça do lobo com o pé e o lobo explode. Então o Xande ia sempre pra cacetada de combate, né mano? E ele só, ele vira pra vocês, não usem fogo! Ok, e agora é o Arthur. Não usem fogo. Não usem fogo. O cavalo tá vindo, tá correndo de vocês. Ele tava mais longe, só que ele aqui pra não cenar. Mas ele tava vindo de bem longe e vocês vindo. Tá, ele tá chegando perto de você agora. Tá, ele tá bem rápido. Tá, ele tá bem rápido. Tá, ele tá bem rápido. Tá, o Shuriken, eu proponho aqui, ô mestre. É tipo, é um D3 e tá escrito mais RalfDB. Que isso? É, dano extra. Então, pode entrar pra cá? Eu tenho que tacar o que é um. Shuriken! É uma remessar. É uma remessar. Dezoito. Foi muito bom. Muito bom o Xandeão. F. Não, foi extremo. Foi extremo. F. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Eu tirei no cavalo aqui, na vaca, no Pocotó. Quanto deu dano? No Pocotó. Ah. Três. Mano, pode falar mal. Você acerta, você vê que... É um Shuriken só se retirou, né? Eu saio correndo, guardo a arma, tento pegar minha faca no bolso e grito, Corre Viara. Você grita? Quando você fala isso, o Ferreiro fala, você não vai conseguir fugir agora. Pô, carai. Então eu fico parado, saco a faca. Corre Viara é bom, hein? Porque você correu até onde? Só pra não saber. Eu corri pra perto do Joe e paguei dele com o Lobo. O Lobo já morreu. Porra, rapaz. Então, ele tá aqui, ó. Pra onde você tá correndo inicialmente, o Ferreiro? Que tá com você? Na diversão, ele é grande protetor. Tá, ok, eu sou aqui. Os esparecidos com o Axe. Fale mais. Eu corro, eu corro não, né? Eu só me viro pra me preparar. Aliás, Arthur, me dá uma cheque, hein? Ele consegue fazer isso, mas... Fale mais. Ah, tá. Eu só fiquei do lado dele, então, porque eu ouvi o cavalo e eu quero ajudar ele. Tá. Eu não tenho o que fazer aqui agora. Cesar, eu quero procurar dentro desse bagulho aqui, ver se tem alguma forquilha, algum instrumento de fazendeiro. Você olha dentro e tem sim umas ferramentas com tridente, tem umas vassouras, umas coisas assim. Uma forquilha, então. É uma forquilha, é. Tá, eu quero pegar a forquilha. Eu posso pegar e me movimentar? Pode. Só pegar. Você acha muito difícil colher coisas pelo roleplay? Por que, mano? Ah, medo de ficar inútil. Tá. Então, é... Assim. Aí você tem que realmente aquietar o seu espírito pombeiro, assim. Você não pode ser competitivo, sendo que você tá sendo focado em roleplay. O problema, eu acho que é mais difícil, assim, você combar e mesmo assim ficar inútil. Porque se o personagem é pra, né, aparentemente é pra ser otimizado pra combate. É, ou pra sei lá o que você for fazer, né. Isso que eu acho mais frustrante da parada. Todo mundo é pombeiro, o que ele vem, mano? Não, acho que não é todo mundo que é pombeiro, não. Eu acho que é bem ok, na real. O melhor é o equilíbrio das coisas, se eu for bem honesto. 90% é pombeiro, não. Aí você só tá andando com pombeiro, tá maluco? Não, 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 não. Acho que você que só tá andando com pombeiro. Acho que é um 60-40, assim, eu acharia. Mas nem todos os pombeiros são pombeiros bons. Esse que é o ponto. E o que eu considero pombeiro bom é o pombeiro que consegue levar com a RP junto. É, o equilíbrio pra mim é o mais legal, assim. Mesmo que não seja, tipo, um equilíbrio super, hiper justificado, sabe? É pelo menos a pessoa, tipo... E não tá só rolando o dado, entende? Ela tá com uma historinha legal. Tipo, sei lá, ela faz um ataque e o combo dela tem toda uma história, um significado pro personagem e tal. Não é só, tipo, o maior dano possível. Me dão a noite o quinto, como é que vai? Com tudo belezura e você? Tamo aqui assistindo. É... Eu visto a live hoje, vai ser um pouquinho mais curta. Mas pode ficar aí que tem mais. Na hora da copo, você vai ter um chutão nela e você sentiu que você acertou alguma coisa e fez um... E continua. Agora é o... É, só que é o rolando dado. Isso eu não acho legal, mano. Coisas que eu tento evitar, por exemplo, na arena, mas é difícil, porque a arena é só combate. Então a gente tenta... Assim, dar uma amenizada com um pouco de... De izaza, de, sei lá, só narrar o ataque, esse tipo de coisa. Mas é complicado você fazer isso num lugar que é feito pra rolar dado. Tá. Eu... Eu confesso que eu acabo me... Ficando um pouco... Cansado muitas vezes de rolar, fazer arena por muito tempo. É, então, não tem problema você combar uma coisa ou outra. Você precisa fazer um, sei lá, o seu personagem desde o dedinho do pé até a arma dele é combada. Você pode fazer, tipo, a marreta, eu pego a profissão, ele dá um dano a mais e daí eu posso encantar ou modificar ela e é isso. Acabou. Acabou. Tá, pode dar um, pode atacar. É simples assim. Ah, foi bom. Ok. E agora é o dano, né? Aham. Desculpa. Ah, não foi bom, foi bom. Achei que tinha sido sempre. Ok, um de novo, então, dois danos total, né? Toca o que é? Na... Do fantasma, né? Isso. Ok. Você vê que com as porras que vocês deram, meio que ele faz um estranho e partes dele meio que somem pra névoa e não voltam mais pra essa aura específica, então fica cada vez menor e mais fino. O chato é como um jogador que não comba e mestre, como assim? É... Eu vou vir até o cavalo. Fazer história primeiro e depois você vê o que tem com o seu personagem e deixar um combo com isso. É, tipo assim, o metagame do Speedrun da Floresta. Eu pensei em matar o Deus da Morte. Não é o combo mais otimizado que eu teria pra matar o Deus da Morte, mas o meu objetivo final é chegar lá e me explodir. Se eu morrer no final, pra mim tá... Já sei, conclui meu... Meu objetivo. Eu não quero... Não tenho expectativa de sair vivo dessa aventura, não. Criar a ficha de Deus em onde pra mão? Não, nunca criei, mano. Olá, editor, como é que vai? Mas aí, o que eu pensei pra justificar esse lance do deflagração de energia? Porque é isso que eu pensei. Quero fazer um lance de deflagração de energia e tal. Selos, paranormais, vibra lá. Então, pô, vou pegar um monge que foi selado. Então, o menino é todo banhado em selos. Tá, você sente que apesar de bater muito louco, ele não tá agindo exatamente no jogo. Aí eu justifiquei o combo com o RP, não o contrário. E ele rosa na cifra. E ele passa correndo por você e pula no Tiago. Mano, se eu sobreviver é lucro, mas... Assim... Vou botar um spoiler pra vocês aqui, ó. Eu tô pegando um combo que eu consiga poupar os meus amigos. Ou seja, na hora que eu usar a deflagração de energia, eu posso escolher quem vai tomar o dano. Mas, assim... Se eu tiver em péssimas condições, talvez na mão do Deus da Morte... E eu tiver com um selinho ali, dando sopa... Eu vou fazer kabum e foda-se quem estiver perto. Valeu. Valeu? Tudo bem. O lobo, ele morde o ar assim. E como você tava do lado da mula, ele só... Ele passa, tipo... Você acertou uma faca, né? Você tá com uma faca na mula. Peraí, peraí. Não, tá ali, rando. Ele pula em cima de você, ele só se perde um pouco e cai do seu lado e é ramordida. Como você pretende carregar tantos explosivos com pouco espaço? É isso que eu conversei com o Caligrafo e ele liberou. Esse combo foi usado na arena e eu só... Aí vocês vão ver. Essa parte vocês vão ver. Já a mula vai tentar dar um coice no César, que enfiou com tudo aquele negócio nele. Pelo da puta. Ô, Tredente, é longo, hein? Vai ser difícil acertar um coice. Você quer esquivar ou... Você quer esquivar, mano? É... Se eu sobreviver, tá na arena? Você tá com o negócio enfiado ainda. Eu tô brudando pra eu sobreviver. A patala passando na sua cara e voltando. E você não consegue desviar porque realmente é bem longo o que você tá segurando. E agora é o ferreiro. O ferreiro, ele vai segurar a mula e ele vai aproveitar que... Ele vai aproveitar que a mula tá sendo atacada por vocês e vai virar pro lobo. E vai tentar pisar em cima da cabeça do lobo. Um monte de bomba, exatamente. Ele pisa, mas erra porque o lobo caiu um pouco errado. E o lobo aproveita e morre da perna dele. E arranca um pedaço da perna do ferreiro. Que começa a sangrar, assim, na parte da batata da perna. Eu passei raiva porque tem player que fica enchendo o saco por causa de personagem inútil. O cara agindo pro Redblade. Cara, é assim... É assim, eu fiz um TikTok falando sobre isso, assim. E se o mestre é combeiro, ele vai só beneficiar combeiro. Mas o que eu acho mais difícil com o mestre não é, tipo... Dá chance pra personagem de roleplay. Tá, deixa eu pausar isso pra discutir isso um pouco melhor. Tá, vamos por partes. Seguinte. Com o mestre, eu tento dar uma colher de chá pra pessoas que beneficiam o roleplay e não o combate. Justamente porque ela está criando uma história pra ela. E se eu combei o meu monstro e o personagem dele que não é combado, Mas tá lá vivenciando uma história simplesmente é decepado pelo meu monstro que eu combei. Aí eu acho injusto. Eu acho que a gente tem que jogar de igual pra igual. Se você não comba, eu não preciso combar também. Entendeu? A gente tá fazendo uma história. A gente tá focado no RP. Tanto mestre quanto jogador. Agora, o difícil é equilibrar quando na mesa você tem jogador muito combeiro e jogador muito roleplay. Aí você tem que fazer um monstro que se nivela pelos dois. Porque vai vir um combeiro e vai destruir o bicho. Não. Ele tem que ser mais forte. Aí o bicho mais forte vai destruir o bicho que não é combeiro. Aí fudeu. Entendeu? Aí sim o cara começa a se sentir inútil. Então vai dar conversa entre os jogadores e dizer, ó, rapaziada, eu sou mestre. E nessa mesa a gente tem uma rapaziada fazendo muito RP e uma rapaziada fazendo muito combo. Então eu vou tentar fazer no meio, aonde o personagem que tá fazendo RP não se sinta inútil. E aonde o personagem combeiro não simplesmente demolir o bicho. Entende? Então se o combeiro dizer, ah, mas tá muito fácil. Cara, sinto muito. Se escolher eu jogar dessa forma, eu preciso agraciar todo mundo. Entendeu? Mas daí o cara do RP fala, não, pode deixar mais difícil. Beleza. Aí vira um acordo social. As pessoas estão conversando pra chegar em algum lugar. Aí tudo bem. RPG é um acordo social. Você não precisa como mestre fazer as coisas só no escurinho lá e daí chegar com uma surpresa pra rapaziada. Não, eu falo, rapaziada, o que vocês querem? Vocês querem mais fácil? Vocês querem mais difícil? O que vocês querem? Entendeu? Ah, então eu quero só pegar a faca na mula e rasgar assim mais. Tá, pode dar uma cara de pum. Por isso a importância da seção zero. Mas assim, a seção zero, ela pode sempre ser repetida, se é assim por dizer. Eu digo, ela precisa de manutenção durante a campanha. Entende? Porque, sei lá, personagens podem morrer, a pessoa tem que ficar chegando com outra coisa, ou as pessoas não estão na mesma vibe de combo, ou, sei lá, estão curtindo um RP que você não trouxe. Ela precisa ter manutenção. Entende? Você dá um socão, mais ou menos, tipo, não tem sobrou dele, que você consegue discernir. Seu soco passa reto, e na hora que ele passa, você vê... Como faz a sessão zero? Cara, você literalmente senta e conversa. Você fala pra rapaziada. Rapaziada, eu estou querendo uma campanha X, né? Obrigado por jogarem, por se desafiarem pra jogar a minha mesa. A campanha era mais assim, ela é mais assada. Eu estou pensando assim. Ela começa dessa forma. Eu quero saber a vocês, como players, qual a sua expectativa quando eu estiver mestrando, né? O que vocês esperam ver na mesa, qual o clima que vocês querem. Esse tipo de coisa. Eu não consigo assistir muito fácil. Eu estou ouvindo, basicamente. E combate é mais isso. Não temos segredo do combate, né? É, então. Aí que faz parte do lance de você fazer a sessão zero e conversar de fato com o seu jogador. Você precisa estar com as expectativas, pelo menos, faladas, né? Expressas. Quantas vezes, pô, eu não sei se tiver músculos finais, eu quero zerar em todos. Com certeza. Se tiver uma 100%, talvez eu faça 100%. Mas depende. Eu gosto muito de fazer 100% do jogo, se vale a pena. Eu não gosto de fazer 100% do jogo, se tem uns colecionáveis de mó merda, assim. Por exemplo, Breath of the Wild do Zelda. Tem mil... Mil maluquinhos pra você pegar no mapa inteiro. Eu não vou atrás dos mil maluquinhos, não. Eu vou o suficiente pra dar upgrade nas minhas coisas. Mas não vou atrás de mil maluquinhos porra nenhuma, não. Eu vi mesa de arena que o player combeiro reclama que tava muito difícil. Enfim. O Orange, isso eu nunca joguei, mas já vi, mano. Você vai dar um socão com a soqueira, né? É, nela. Pode dar dano. Pode atacar com vontade. Tá, é, lutar e depois eu dano. Fala, meu querido Teleku. Um abraço. Vamos acabar esse episódio, daí a gente já vai também, tá? Dá 15 minutos, pouco menos de 15 minutos. Deixa eu tomar um. Isso aí. Tô brincando, eu te dou um. Um pouco. É, e a vantagem, hein? Puta mano, você toma seis de dano. Não, seis de dano. Minha armadura não faz nada, né? Oi? Minha armadura não faz nada, né? Faz. Não, cinco de dano. Cinco de dano. Tá, você ainda assim ficou com lesão de grava. Eu gosto de um pouco de sangue, assim. Você tomou um cois de fudido de uma mole enorme bem no estômago. Caralho. Graças a Deus que eles são recuperados, né? Senhor, você tem me sonho. A medicina, a medicina nesse local é bem avançada. Caralho, eu consigo, ele vai cair no chão, né? Eu consigo segurar ele do outro lado. Ah, não, não, não. Eu tô muito longe, não consigo. Agora o Tiago. Tô só um ladinho antes de qualquer coisa, mas se cair minha luz aqui é porque tá com meu raio pra caralho. Tudo bem, que tá indo, tá indo, tá indo. Eu tô com medo, mas enfim. Eu tô, eu pego a faca que eu não consigo arrastar muito, porque o vídeo tava muito forte, né? Aí eu tento arrastar mais, assim. Tá, você vai fazer mais força, pode atar com vantagem. Puta assim, moleque. Eu puxo, 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 isso que o Hebe faliu. Falhou? Falhei. E agora é o Joe. Tá, eu corri direção ao Arthur. Eu vejo que ele tomou com esse. Ele caiu já, eu não consigo segurar ele. Ah, se você quiser que essa, pode dar a sua hora pra isso. Quero, quero essa rodada pra isso. E dá pra procurar também alguma faca pra ver se ele tem ou não. Você pode, você dá uma encontrar aí. Mas eu segurei meus braços assim pra bater a cabeça dele. Ok. E eu passei no encontrar, mas o que é que é, Arthur? A mesma faca que eu entrei pra ir daquela vez lá na casa dos assombrados. Você põe a facinha e pega ela, pode ser só rodado. Você foi e puxa puxou a faca que ele tinha segurando. E agora é o César. Eu vou correr aqui, vou dar a volta no Arthur. Fica do lado da moça aqui. É, o Arthur tá com o Joe aqui mais ou menos, né? Ah, eu não vou ficar na região do Coice da Mula, mano. Vou ficar na frente. E vou dar a forquilhada no pescocinho dela. Não tem pescocinho, não tem cabeça. Tá, então onde der. Não tem vontade. Tem vontade de jogar. Não? Tem vontade, sim. Agora é hora que eu erra. Ah, errei. Uh, entrei quatro, mano. Se você for, você vai errar. Ah, provavelmente foi. Foi. Como você quer matar a Mula? Me conhece que é o D20, na realidade que é uma unidade pro Cláudio ser mais formada de novatos. Isso é bom. É, então... Mano, eu vou colocar a forquilha com raiva mesmo, sei lá, bem na onde teria o começo do pescoço da Mula. É, eu vou tentar com o saindo nessa área. Vou colocar bem onde sai o tentáculo, a forquilha com força, assim. Mas você fez outras pessoas que são fãs de RPG ou outras pessoas por qualquer outra pessoa? Eu não entendi o que são essas outras pessoas. Depois de um certo ponto não tem mais nada na sua frente. Essa gosma é familiar? É uma gosma preta. Não encosta nela, César. Não tem mais gosma. Não tem mais gosma. Uh, até a metá, até a metá. Sobrou o lobo só, né? Ah, eu quero aproveitar que eu tô nas costas dele e eu quero meio que me jogar por cima dele com a faca na mão, assim, segurando com as duas mãos pra tentar acertar tudo na cabeça dele. Pode atacar. Calam-meu de Deus. Uh, normal. Normal. Você dá o dano, pode dar o dano. É um D4. Três. Três. Você sobe, você faz a mesma coisa, você se joga com a faca, você enfia na espinha dele, ele cai, doa no chão, e se levanta com muita dificuldade e com você em cima dele. Ele tá muito mal, assim, ele tá escorrendo o cosmo. Ah, eu quero te postar a sanidade, um favor. Ai. Se eu der, eu falhei. Perdi. Três, sanidade. Três. Ah. Agora é a fazendeira que vem correndo em direção a esse lobo e tenta atacar ele de novo. Ela tá meio brava, assim, ela tá, ah, que diabo! E tenta acertar mais uma vez o lobo. Fazendeira é a MVP da partida. No chão. Minha visão tá ruim nessa noite! Essa noite. E aí agora é o lobo que vai atacar o Thiago. Ele vai se levantar, assim, ele vai ter penharidade ali em cima dele. Ele vai tentar atacar o Thiago com o resto das forças dele. E ele deu um extremo. Não, eu vou tentar me esquivar bem. Tem desvantagem, ele deu um extremo? Não, bem claro, tem desvantagem. Ai, ai, ai. E ele tirou um 100. Eu acabei de tirar um 100 de 4 e 100. E só o resto vai um louco. Caralho. Você olha pra ele e você te mano, fudeu, ele vai comer. E aí a Liz dá uma virada, assim, ele rasga, ele morre de um ar muito longe de você. Colocou o rastejador sombrio e ele tem a mecânica da luz pra infractice. Eu usei energizado na arma e dei um tiro, só que o resto não considerou a luz da munição pra reducer a defesa. Beleza. Agora é o ferreiro. Eu aceitaria essa justificativa? Depende de quão forte é a luz. Calma aí, Shogu, tu já responde. Depende de quão forte é a luz. Se você tivesse falado antes, ou por exemplo, se a gente tivesse estabelecido o quão brilhante que é essa luz, aí acho que... Ok. Mas, por exemplo, é uma luz da munição. Se você atira, essa luz não faz rápido o suficiente nem brilho suficiente. Acredito eu. Pô, é uma bala. A bala é, sei lá, o tamanho de um feijão. Isso não apaga a escuridão que ele tem em volta dele. Mas, por exemplo, se você chega perto do rastejador, fala que sua arma é energizada e ela brilha, então ele age como se fosse uma tocha, aí eu acho que é ok. Aí você atira perto dele e a tocha tá cancelando a coisa dele. Mas atirar de longe com a muniçãozinha que é um feijãozinho, eu acho que não. A pele dele vai ser mais cinza morto ou branco ou anemia? Vai ser mais acimentada, assim, perto de... Não é o Lusídeo da vida, mas é uma pessoa bem mais... Mais brancona, assim. Sabe quando você vê, tipo, meio lábio branco? Você pensa que a pessoa tá meio... Pressão baixa, assim. Tô tatuado? Não, não, ele vai ser dos selos. Tudo que ele usa é a base dos selos. Vamo lá, show que... Tenho dicas, tenho dicas, assim, pra quem quer fazer conteúdo no TikTok. Já te explico. Pera aí, eu preciso mijar, eu preciso mijar, rapaziada. Pera aí, eu vou acabar esse negócio. Caralho, eu preciso muito mijar, pera aí. Ah, outras pessoas... Mas que não é do nicho, entendi, sim. É porque isso funciona um pouco pra tudo, né? Quando a gente tá muito acostumado com uma bolha, você vê pessoas que não sabem. Você tipo, ah, onde é que você vive? Tipo, pô, eu só não vi o olho da sua bolha, né? Você vê isso? Então, realmente, as pessoas não vão nem conhecer o que é um devido. Tá respondendo. Eu tô formulando a dica pra conteúdo no TikTok. Vamo lá. Deixa ele só terminar isso, eu vou no banheiro e eu tenho uma resposta formulada. É um pouco mais longa. Nossa, ele ia fumar um. Ele vai andando assim. Vocês precisam se livrar dessas armas. Eu vou entregar algumas armas que a gente tem pra vocês. Vamo pra minha ferraria. Ele vai andando, se não quer falar nada no caminho, se não quer que é, se não falando. Eu vou falar com o quarto. Arthur, tá bem aí? Tá tranquilo? Alô? Caralho! Eu ajudo o que eu ia carregar o Arthur, assim. Vocês, enquanto vocês correm, no meio dessa lembrinha é bem difícil de ver as pessoas. Só vem vários grupos de pessoas terminando de arrumar as coisas. Umas caixas jogadas no chão, se pessoas que abandonaram. Deixa ele acabar isso. Nossa, o mundo já acaba, céu, bicho. Pelo amor de Deus, acaba, eu preciso ir no banheiro, porra. E... Maravilha, a ração de carne é muito escrota. Eu acho que ela é um dos bichos mais fortes do jogo do nível que a galera enfrenta ela. Arthur, você tá inconsciente, você tá inconsciente, não fingiu? É verdade. Vocês estão trazendo o Arthur e vocês chegam finalmente na frente da casa do Ferreiro. E ele entra... E no caminho ele já vai falando... Vocês, vocês, vocês sabem que tipo de arma vocês querem? Vocês sabem o que vocês querem usar aqui? Cara, se tiver alguma coisa à distância aí, eu sou péssimo em bater. Senhor Ferreiro, ele tá só no Rappers, ele nem torando pra trás. Senhor Ferreiro, qualquer coisa que a gente possa usar pra... Mas por que? A cidade não gosta de ígneros. Ela sempre... Graças ao que vocês trouxeram as armas, o fogo, ela se sente ameaçada pra vomir. Isso não é nada bom pra vocês. Você simplesmente agora chega na frente da casa do Ferreiro. E ele entra assim rápido, ele vai reto, você tem que ele congela, ele para. Assim que ele entra. E ele olha pra dentro da ferraria. E congela e para? Ferreiro? Dá uma olhadinha também lá dentro. Vocês todos entram pra ver? Eu dou uma olhadinha. Eu entro. Eu vou pedir, então, o que eu digo para que todos vocês apertem bem? Ah, mano. E... Foi? Eu tô vendo agora, hein? Isso aí é do mundo real, mas você não tem como fazer. Vocês todos entram rapidamente na casa do Ferreiro e tá tudo do jeito que tava. Mas quando vocês entram e olham pra onde ele tava olhando, em choque, vocês podem agora apertar bem de novo. Vocês veem no chão, estirado, em sangue, o corpo do ajudante imóvel, completamente morto. E do lado do corpo dele, desenhado a sangue, vocês veem aquele mesmo círculo. Por quê? Por quê? Por que o ajudante morreu? Ah... Eu sabia que ele não ia continuar a floresta do episódio, mas nós sabia que ele morria, assim. Ah... Nossa senhora! Ok, muito obrigado mesmo, carinho, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, eu vou tentar salvar a galera, tá acabando o mundo aqui. Ela não vai acabar o ciclo, isso vai acabar. Sério, 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 sério. Tô triste, tô triste. Chorei, chorei. É... Tá. Pois é, eu também queria, porra. Como assim? Celt falou, porra, se eu... Sei lá, postergar um pouco essa participação especial, eu vou ter uma outra participação especial. Eu já tô tendo que arrastar o guache pra cá, porra. Que que é isso? Enfim, é... Pô, esse engine é muito bonito, né, mano? Deixa eu mostrar aqui só. Vamos terminar esse engine aqui. Vamos ver o engine certo, por favor. Pelo menos isso. Mano. Tá normal e parece que tá lento. Parece que tá muito lento a musiquinha. Parece que tá muito lento. O beatzinho. Forte, forte. Bonitão, né, mano? Porra, muito bom. E o Chris vai ficar aqui esse tempo todo e o Arthur nunca vai aparecer. Vai tomar no cu, mano. Porra, o Arthur que tá sendo o bagulho mais importante da temporada. Cadê ele? Cadê ele? O Chris... Nossa senhora, porra. Sede. Sede, sede, sede. Participação especial, caralho, porra. Ele jogou mais segredo na floresta que o próprio Chris, porra. Era pra ser, mas agora não é mais, né? Tá aqui, ó. Pelo menos ele tá aqui, pelo menos, né? Porque, porra, deixa eu falar. Sacanagem, mano. Enfim. É, tá, deixa eu só terminar as considerações aqui. Ok. Ok. Sete policiais só não quatro relíquias? Porra, não sabia dessa. Porque a ameaça da realidade é bem roubada. É, tá. Sim, então, rapaziada. Deixa eu terminar as perguntas aqui. Vou responder o Shukif que tá esperando mais tempo. A pergunta dele era... Alguma dica pra quem quer criar conteúdo no TikTok? Sim, todas. É, criar conteúdo sempre tem objetivos diferentes. Desculpa. Sempre tem, é... A fazeres diferentes. Dependendo do objetivo que você tem. Se você um dia quer trabalhar com a internet e ser criador de conteúdo, Você precisa considerar estratégias. É... Eu recomendo você seguir muitos perfis de criação de conteúdo no TikTok. Mas as dicas que eu te dou é o seguinte. É... Quando eu comecei, é... Quando eu decidi criar conteúdo no TikTok, foi quando eu parei pra pensar no público que eu tava focando, tá? Eu fiz, literalmente, uma pesquisa do público. Eu tava fazendo conteúdos de live, alguns vídeos perdidos no YouTube. É... E também no Instagram. Mas não tava dando muito certo. É... Não tinha nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de crescimento. Eu não tava usando a internet ao meu favor. Porque a internet, realmente, ela é uma ferramenta pra você viralizar. Principalmente, plataformas novas. Que estão recebendo um alto teor de investimento e tem muito potencial viral. Como é o TikTok no momento. Ele já foi mais. Mas ele tá mudando agora. Eu não sei se vai ter um outro boom de rede social. Mas, por enquanto, o TikTok é o maior pra viralizar. Então... É... Mas qual que é o ponto-chave do TikTok? São pessoas novas, geração nova. Basicamente. Se o seu público é mais novo, é... O lugar onde você tem que mais estar é o TikTok. Então, essa é uma das estratégias que você vai fazer. Criar uma persona do seu público. Seria... Qual a idade que ele tem. É... Qual a rotina dele. Né? Porque é importante pra saber qual hora que você vai postar o seu conteúdo. É... E daí... Referente a conteúdo, você tem que achar um nicho. Qual o seu nicho? A RPG? Beleza. Pega todos os maiores players, digamos assim, do seu nicho. Vê os melhores vídeos que eles têm. E faz igual. Né? Não precisa copiar o conteúdo. Mas fala mais ou menos do seu jeito que você acredita que seja. E daí você vai se encontrando em termos de gosta de fazer isso, quer continuar com isso. Aí você vai criando, vai criando a sua marca, o seu posicionamento. E... E é isso, basicamente. Daí você segue a sua estratégia. Tá bom? Ah... Que mais? Ah... Mais alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Mas isso em relação à estratégia. Porque internet, ela cansa muito. Ela cansa pra caralho, assim. Você pode muito bem forçar e fazer conteúdo igual a todo mundo. E uma hora você vai dar certo. Mas isso vai te levar 20, 30 vezes mais. E a chance de você cansar é muito mais alta. Então, eu sugiro que você use as estratégias. Você vai fazer muita coisa que você não gosta de fazer nesse meio termo. Mas você vai ver muito resultado. Tá bom? É... Eu sempre gostei muito de RPG. Mas eu... Minha ideia, inicialmente, pra trabalhar com internet, Nunca foi ser um criador de conteúdo de RPG. Tá? É... Não quer dizer que eu estou fazendo coisas que eu não gosto. Não. Eu estou fazendo coisas que eu amo. Mas eu encontrei no meu nicho um conteúdo que eu me sinto confortável fazendo. Que é o conteúdo de RPG, que é o que eu faço aqui com vocês. Então, é um lugar onde eu consigo abraçar um pouco de tudo. Assim... É... Jogos. Falar com o público que eu quero. É... Criar tipos de vídeo que eu me sinto bem fazendo. Sabe? É... Enfim. Eu ainda preciso estudar pra muita coisa. Porque eu não sei muita coisa de RPG. Eu não sou o cara mais experiente do mundo nessa parada. Então, eu sempre estou tendo que me atualizar do que está acontecendo. É... Enfim. Então, é o meio termo aonde eu me encontro. Que as coisas que eu não gosto de fazer. Não são tão pesadas quanto as coisas nesse ramo que eu gosto de fazer. Então, a internet não está me vencendo pelo cansaço. Tá? Então, eu consigo fazer com força isso. Tá bom? A oratória é simplesmente... É... Muito importante. Se você não quiser aparecer nos vídeos, tudo bem. Você vai ter um downside aí muito grande. Porque mostrar a cara é muito importante na internet. Principalmente hoje em dia. É... E tudo bem. Tá? É... Mas a oratória eu acho que é muito forte. Eu, quando comecei a fazer os meus vídeos, até hoje eu tenho esse problema na fala. Que eu falo muito pra dentro. Eu falo muito arrostado. Eu não articulo bem e tal. Então, eu tive que fazer muito curso e ter muitas experiências pra treinar. Pra chegar nesse resultado que ainda eu não me satisfaço. Eu acho que eu ainda falo muito pra dentro. Eu... É... Você tem uma noção das coisas que eu fiz? Eu fiz curso de dublagem. Eu fiz curso de teatro. Eu fiz curso de locução publicitária. É... É... E vários outros cursos de teatro... Nesse meio termo aí. Então, são muitos anos pra chegar nessa voz. É assim... Tem pessoas que já falam muito bem naturalmente. Mas eu não era uma dessas pessoas. Então, oratória, fala, é uma habilidade que você aprende fazendo, praticando, testando. Tá bom? É... Não só falar articulado, mas falar com o público. Eu... É... Já crio conteúdo, mesmo que por diversão, pra internet, pras minhas redes e tal. Eu sempre fui de pegar um celular e ficar me filmando. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu já consigo olhar pra uma câmera e não me sentir estranho falando com uma câmera tem muito tempo já. Tá bom? Muito antes de eu começar a ir pro TikTok e tal. É... E tudo isso é treino. Tá bom? É... Eu acho que... Não se frustre. Faz as coisas com calma. Faz as coisas com amor. E com estratégia que você vai conseguir chegar no seu objetivo com a rede social. Tá bom? É isso, basicamente. Beleza? Alguma dúvida? Alguma coisa? E agradeço que você se inspira, mano. Eu tô sempre tentando melhorar. Não é um lugar, assim... Assim... Sendo bem honesto, assim. Eu não me sinto num lugar... É... Consolidado. Eu não sou ninguém na internet ainda. Ah, eu tenho uma certa... Sei lá... Sei lá... As pessoas me conhecem um pouco nessa bolha de ordem paranormal. Beleza. Legal. Mas eu não me sinto consolidado. Eu ainda tenho que correr muito atrás. Fazer muita roda girar pra fazer tudo acontecer. Tá? Eu não me sinto... Alguém ainda. Tá bom? Você apenas treinou? É. Você faz um curso de dublagem, por exemplo. Você tem muito módulo de dicção. Então você vai treinando, fazendo vários exercícios pra fala. Você vai aprendendo a aquecer a sua voz. Quando eu começo a live, eu tenho ficado um pouco com preguiça pra fazer aquecimento pra voz, pra live. Às vezes, quando eu tenho tempo, eu aqueço minha voz pra gravar vídeos e gravar TikToks. Porque no TikTok eu falo um passo mais rápido do que eu tô falando aqui. Aqui é mais didático. Então pra lá, pra não sair tudo enrolado, eu tenho que treinar e aquecer um pouco a voz. Tá? O que mais? É... Dei dublagem por conta da dicção. É... É... Aquecer a voz, treinar e tal. Você também precisa falar de maneira mais clara. Você não pode comer as palavras. Teatro, principalmente. No teatro de palco mesmo. Você tem que aprender a projetar a sua voz. Você tem que falar e tal. Eu também tive módulo de canto. Então você tem que aprender a usar a sua voz. É... Então eu tive bastante tempo de treino pra isso. A elocução publicitária, que é uma parada que eu também tava fazendo. Você precisa saber colocar a emoção só na sua voz. Tudo é com áudio. Eu saí do teatro. O teatro... Eu tenho essa parada muito corporal. Eu falo, eu gesticulo. Eu me mexo bastante. E na locução publicitária eu tenho que aquietar tudo isso e fazer tudo isso no gogó. Então por isso que eu consigo até narrar bem algumas coisas. E também fazer TikToks com uma voz e ararararará. Tá bom? Enfim... É treino, rapaziada. É treino. Mas assim... Não olha a montanha. Olha o degrau que tá na sua frente agora. É muito mais fácil você subir o degrau do que você olhar a montanha e falar... Caralho. Quanto tempo que eu vou demorar pra chegar na porra desse pico aí. Entendeu? Olha o degrau. Não olha a montanha. É isso. É isso, meus queridos. Tamo junto nessa. Felizassos. Bonitos. Lindos. Maravilhosos. Eu vou... Eu vou passar a rádio aqui pra alguém. Você acha a diferença de mostrar o rosto nos conteúdos e não mostrar? É muito grande. Eu acho que é muito grande sim. Inclusive, eu sempre insisto em todos os vídeos. Mesmo que eu coloque alguma edição, eu vou colocar a bolinha da minha pessoa aqui do lado. Em cima, embaixo, ou em algum momento aparecendo. Porque você conecta muito com a pessoa quando você olha no olho dela. Você tá vendo uma cara. Inclusive, todos os estudos de thumbnail, as thumbnails mais clicadas, são as thumbnails que tem a cara de alguém. Então, faz muita diferença você olhar pra quem você tá conversando, pra quem você tá ouvindo. Tá bom? Depois eu vou te mandar os flats e me confirma só se as cores estão de acordo. Beleza, beleza. Perfeito. Perfeito. Tranquilo. Mano, eu tô ansioso com isso. Pô, você tá me deixando doido com isso. Acho que eu vou começar aparecendo as coisas. Cara, faz um teste. Você não precisa se pressionar assim, tipo, nossa, eu preciso aparecer em tudo. Faz um teste. Tá bom? Mas, assim, o lance de aparecer ou não, tem alguns meios de você contornar isso. Por exemplo, o Veríssimo. O Veríssimo é um puta criador. Ele não aparece. Mas ele usa lá uma cara, alguém. Então, você tá olhando pro Veríssimo e tá vendo a voz dele lá e tal. Entendeu? Tem vários criadores na internet que tem vários tipos de bonequinhos da própria pessoa que estão em poses diferentes. Então, uma hora ele tá estático, outra hora ele tá assim e tal. Então, ele muda de acordo com o que ele tá falando. Entendeu? Então, tem como contornar isso. O Rato Borrachuro tem uma máscara. Então, tem uma cara ali pra você olhar mesmo que você não esteja vendo a pessoa. Pode usar uma máscara, pode usar uma marca sua. Pode usar uns bonequinhos de, enfim, que nem eu falei, de criadores que usam essas coisas. Sabe? Tem várias formas de você contornar. O importante é que você tenha alguém pra olhar nos olhos. É isso, basicamente. Tá bom? É, VTuber também tem. Mas, fique tranquilo. Não sinta pressionada, não. É, então. Canal de gameplay que usa webcam e que não usa. É isso. Fique tranquilo. Rapaziada, eu vou indo nessa. Que eu já passei um pouco do meu horário.